Fala, Regis, tudo bom? Boa noite, tudo bem aí? Obrigado por ter vindo aí, eu sei que estamos longe. Longe? Que nem eu estava falando aqui, se eu não tivesse saído meia hora antes do que o aplicativo do Waze, eu não teria chegado aqui. Mas enfim, cheguei, estou aqui, vamos embora. Obrigado por ter vindo, cara. Valeu. Você é tipo uma lenda da música. Não, eu sou uma lêndia da música. Por que lêndia? É. 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 Uma lêndia da música. Caralho, está versado nas coisas, hein, cara? Por que você disse que você é uma lêndia? Não, porque essa coisa de lenda, cara, essa coisa de você, essa coisa de você outorgar a quem quer que seja, essa peixa de lenda, de mito, de não sei o quê, de, ah, o rei, de não sei o quê, sabe, é só uma bobagem. É que é um reconhecimento que você, pô, tem toda uma história aí, toda uma estrada aqui, é uma estrada que você não, você não vai na rua e apontar, ah, esse cara tem a mesma estrada, esse cara tem a mesma, não, são poucas pessoas que têm a mesma. a estrada, mas assim, quando você superlativa a trajetória de alguém, você, sempre você vai cometer algum tipo de exagero, você não está entendendo? Porque no fundo, no fundo, todo mundo é normal, ou artista, não importa, todo mundo, todo mundo caga, todo mundo, não é? Então, eu sou contra, que nem, o pessoal fica muito, meu, vocês se ferraram, que eu falo pra cacete, mas vocês se ferraram. É, bem lugar certo. O pessoal fica muito bravo quando eu falo que o Roberto Carlos não é rei de nada, Elvis Presa não é rei de não sei o quê, mas as pessoas ficam muito putas, eu tô pouco me lixando porque as pessoas acham. Essa coisa de você otorgar títulos de realeza pra artistas, cara, imagina, como se fossem seres infalíveis, claro que não, imagina. Ah, eu entendo, eu acho que não é bom você otorgar, tipo, eu odeio quando os bolsonaristas ficam falando mito, 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 parece meio patético, na minha opinião, mas, pô, tem que reconhecer que os caras tiveram uma, foram referências dentro da categoria deles, né? Tá ótimo, tá ótimo, você foi referência, tá ótimo, beleza. Tá bom, tá bom, então eu tô aqui com a referência da música. Esse é você que você tá dizendo. Não, não tô convencendo. Puxa, tem umas risadas, vocês vão reparar que tem umas risadas aqui da coisa, é um amigo aí, o... Como é o nome? Como é que é o nome? Coca, é que ele cheira muito cocaína e... Ah, eu vou chamar o... Tô brincando, né? Ah, eu vou chamar o cara de, sei lá o quê, essa roupa, essa combinação aí. Um amarelo chamante, né? Quem escolheu a roupa dele foi Steve Wonder, provavelmente. Mas e aí? A galera fica brava com você, porque você fala que o... Porque hoje em dia a galera não pode... Toda opinião que você dá, que é fora do status quo das opiniões, tem que ser rechaçado com a morte. Cara, toda opinião, toda, não importa se contra ou a favor, legal ou não, toda opinião hoje, dentro dessa, desse cotidiano de bundamolismo que a gente vive hoje, de, de, de... Toda opinião, ela vai desagradar alguém. É por isso que eu sempre falo, cara. Eu sempre uso esse exemplo aqui, mas não queria usar outro, mas foda-se, vou usar isso aqui. Você tá no carro, você para teu carro pra uma velhinha atravessar na faixa de pedestre. Você pode ter certeza que vai ter um cara lá atrás buzinando, te enchendo o saco. Então, assim, se qualquer coisa que você fale você vai desagradar alguém, então relaxa. É verdade, relaxa, relaxa, cara. E eu levo isso, a minha sinceridade e a minha ética são absolutamente inegociáveis, cara. Então, assim, eu vou, eu sigo o que eu penso, eu falo o que eu penso, eu escrevo o que eu penso. Se você vai agradar alguém ou vai desagradar alguém, eu tô um pouco me lixando, bicho, cada um com seus problemas. É, isso é uma excelente qualidade pro crítico, né? Porque, puta, o que tem de crítico que baba ovo de séries pra conseguir um... Mas isso não é crítico. Ah, ele se põe como crítico. Não, não. O cara pode até se autodenominar. Desculpa. O cara pode até se autodenominar. Mas o que você mais tem hoje, na área de quem fala e escreve a respeito de música e cultura em geral, música, basicamente, o que você mais tem é fã. E, como eu sempre digo, todo fã, sem exceção, é um idiota. Sem exceção. Então, o que você mais tem hoje, cara, é gente metida à crítica, babando ovo pra artista. Quer dizer, quando você começa a babar ovo, quando você começa a chamar, por exemplo, aquela cantora brasileira flopada, que tá tentando em carreira internacional agora, que... Ah, ganhou o prêmio. Não. Quando você vê grandes portais... Anitta, porra. Ah, eu tava pensando, mas, pô, flopada é foda, né? É. Mas é. Como assim, flopada? Mas é, a carreira internacional dela, flopada. Ah, tá, é internacional. Ah, mas ela ganhou o prêmio da MTV. Cara, o prêmio da MTV do VMA não tem relevância nenhuma, zero. Só quem leva a sério isso é o fã, esse eterno retardado, que sente que o seu ídolo é valorizado, ganhando o prêmio que não vale nada. Mas, enfim. Então, o que que acontece? Quando você tem grandes portais de comunicação, por exemplo, escrevendo a respeito dela e se referindo a ela como uma patroa, cara, como assim, bicho? Eu estou levando o status dela... Não, cara, você é um, teoricamente, você tá fazendo jornalismo, você não pode se referir a um ídolo como o fã retardado faz. Não, é verdade. Quer dizer... Pede uma credibilidade. É, cortou zero. Pô, será que quando ele for ter que criticar um erro dela, ele vai criticar? Não vai, não vai, não vai, não vai, cara. Pô, é bom de café, hein, pô. Se quiser, depois, eu vou deixar uma água aqui pra você. Ah, isso eu vou sentir, eu sou velho, pô. Ué, eu também, eu não sou tão velho, mas também... Você tá de brincar, você tem idade pra ser meu neto, rapaz, se liga, pô. Pô, quantos anos você tem? Meia a dois, eu tenho 62. Caralho, você tá mal bem pra 62. O mau humor me mantém jovem. Pode crer. Mas neto, eu acho que não, seria a idade pra ser meu pai, eu 32. Bom, só se você tivesse filho cedo... Você ia apanhar, papaca, se você fosse meu filho, você ia apanhar muito. Porra, graças a Deus eu não sou seu filho, então. Graça mesmo. Mas enfim, cara, então você não pode ter uma atitude, você fazendo jornalismo profissional, você tendo uma atitude de fã. E é o que você mais tem hoje, cara. Ah, não, é verdade. É difícil você ver um crítico. Por isso que a galera... Eu não sei se existe mais essa crítica. Existe um jovem crítico hoje em dia? Você enxerga um jovem crítico? Porque parece que o jovem só quer fazer parte de uma turma, quer ser aceito pela turma. E aí a turma da Anitta, e aí ele cria uma página... Não, e pode ser Anitta, pode ser Ludmilla, pode ser Pablo Vittal, pode ser quem que você escolher desse universo popularesco, que eu separo música popular de música popularesca. Então você sabe muito bem que a popularesca é quem é essa turma. E todos os artistas popularescos, sem exceção alguma, fomentam essa legião de retardados que o seguem, você está entendendo? Com notinhas de assessoria que são mandadas para as redações, e essas redações reproduzem essas notinhas. Quer dizer, as assessorias dos artistas podem contar as cascatas que tiver, que elas jamais vão ser questionadas. Eles pagam, né? Muita gente paga, né? Muita gente compra, poxa, o caralho. Meu, infelizmente hoje tem muito mais gente à venda do que gente íntegra, infelizmente. Parece que está todo mundo à venda, cara, hoje em dia, para ser sincero. E parece que os caras que são íntegos são os burros da parada, não é ligado? Como é que é? Parece que os íntegos são os burrão da parada, porra. Cara, eu não tenho nenhum problema de ser taxado como um cara tradicionalista ou... Ah, esse cara é velho, esse cara... Cara, assim, como eu falei para você e para o seu público no início do programa. Assim, a minha sinceridade e a minha ética, elas são, como é que eu vou dizer assim... Inegociáveis. Inegociáveis. É, foi o termo que eu usei. Obrigado. Inegociáveis. Então, assim, se você quer dizer, ah, você está errado... Não, não, não estou querendo dizer que você está errado. Não, não, estou dizendo o público em geral. Ah, sim, sim. Porque qualquer coisa que você fale, qualquer posicionamento que você tenha, você vai ser xingado. Então, relaxa. Sim, o fado é quando os xingamentos fazem você ter que sair da empresa, né, as paradas... Então, mas no seu caso... É, mas no seu caso... No seu... E você pensa que eu vou adorar a pílula aqui? No seu caso, você cometeu um vacilo imenso. A gente não vai falar sobre... Ou vai falar... Pode, pode. Você cometeu um vacilo imenso. Porque o que acontece? Eu acompanhava o que vocês faziam, cara. E vocês levaram longe demais a conversa de boteco. Inclusive, eu vi um vídeo em que o Rogério Skylab alertou vocês a respeito disso. E ele alertou de uma maneira muito certeira. Porque hoje, eu, por exemplo, eu sou um cara que em qualquer lugar que eu vou, eu sou o que eu sou. E tenho com você aqui a mesma conversa que eu teria em qualquer outro lugar. Mas o que acontece que hoje, todos nós, que por mais que a gente tenha essa postura de Ah, vamos conversar, bater papo, isso aqui, a gente tem uma responsabilidade. Porque a partir do momento em que você tem gente te assistindo, é preciso tomar muito cuidado com o que se fala. Você é o cara que você aprendeu isso da pior maneira possível. É que eu não acredito que toda a comoção que aconteceu, ela foi natural e justificada. Eu não acredito nisso. Mas nada do que acontece hoje no mundo é natural e justificado. Hoje, a gente vive uma época em que o Humberto Eco, um dos maiores escritores de todos os tempos, ele foi muito certeiro quando ele disse o seguinte, que a internet, ela deu voz ao bobo da aldeia. Que é o cara que ninguém dava a menor bola, ninguém ligava. E hoje, esse energúmeno, ele tem voz na internet. Está entendendo? Eu vejo, por exemplo, algumas barbaridades, esses tiktokers. Hoje mesmo eu recebi um vídeo de uma tiktoker. Você nunca ouviu falar, bicho, ela fazendo o vídeo dizendo que não deixaram ela entrar no show do Avril Lavigne. Pô, bicho, vai pegar uma enxada, vai carpear um mato aí antes de você ficar... A gente está vivendo uma situação tão terrível no Brasil e no mundo, e gente ficando preocupada porque o crachazinho, a pulseirinha, vai varrer gaiola. Ah, sim, com certeza a expansão com a internet da comunicação fez com que muita gente que não ia ter oportunidade tivesse e... Ó, que surpresa, parece que o mundo é um composto de idiotas. Inclusive, é, inclusive aquelas pessoas que falam as maiores barbaridades na mesa do bar, como fosse o caso. É que eu não acho que eu falei uma barbaridade, o jeito que eu falei foi burro. É porque é uma lei lá nos Estados Unidos. Não, 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 peraí. Não é? Não, peraí, peraí. É, tudo está em torno de responsabilidade. Então, assim, a liberdade irrestrita, ela não existe. Não, mas a liberdade em si, sim, não. Não, a liberdade irrestrita, ela não existe. É uma falácia. Não, a liberdade irrestrita de expressão é uma falácia. Entendi. Porque você, de alguma forma ou outra, você vai, dependendo do que você falar, você vai sofrer consequências disso. Que podem ser as consequências da frieza da lei ou as consequências da sociedade que a gente vive. É a mesma coisa, por exemplo, é a mesma coisa que eu, se eu, por exemplo, nas críticas que eu faço, eu ofender pessoalmente alguns dos artistas cujo trabalho eu acho uma merda. Eu não posso fazer isso. Por isso que toda a crítica que eu faço é em cima do trabalho da pessoa. É em cima da atitude que o artista... Mas você vai acabar ofendendo eles se você criticar algo, falar um erro dele. Pode ofender os caras. Não, não, não. Isso, se eles vão se sentir ofendidos com o que eu falava, é problema deles. É, eu penso assim também. Problema deles. Então, mas aí que tá. Mas só que o quê? Eu posso sofrer as consequências disso? O artista, por exemplo, pode não chegar pra mim e falar assim, olha, ou me xingar nas redes sociais, pode recusar qualquer tipo de entrevista, pode fazer o que quiser. Agora, quando você ofende pessoalmente, você tá passível de sofrer as consequências disso. É a mesma coisa quando você fala certas coisas, você pode não ser julgado pela frieza da lei, mas você vai ser julgado pela sociedade com a qual você convive. Não, tudo bem. Eu entendo que eu dei uma opinião que é polêmica pra nossa sociedade, né? Isso aí eu não vou discutir. Não dá pra ignorar toda a repercussão que teve, né? Não chamar de polêmico seria um fenimismo. Mas, se você olhar pros Estados Unidos, se eu tivesse falado a mesma coisa que eu falei, só que lá nos Estados Unidos... Você iria sofrer consequências também? Não, não sofreria. Você pode não sofrer consequências legais. Mas... Não, nem da sociedade. A lei é essa lá. Você chega lá e fala, olha, eu acho que aqui a gente tem que ter clu-clu-clu-clam. Mas é que eu não falei que teria que ter. Não foi isso que eu disse. Cara, mas assim... Não. Cara, você falou. Não, não falei. Para. Enfim, todo mundo interpretou o que você quis dizer. Agora, o que acontece, Monarca? É preciso que a gente pense antes de falar certas coisas. Você entendendo? Hoje, por exemplo, a gente tem... Eu tenho, por exemplo, alguns termos que eu usava, por exemplo, na toda a minha infância, a minha adolescência, e não posso usar hoje. Então, ok. Não tem problema. É o tempo que a gente vive. Por que você não pode usar? Não posso usar porque, primeiro, isso vai me trazer consequências que eu não quero, sejam elas legais ou não, eu não quero. Eu tenho o livre arbítrio de querer que determinadas coisas que eu falo tenham consequências ou não. Sim, claro. E você hoje, a gente vive hoje uma época diferente em que alguns valores que antigamente eram tolerados, hoje não. Então, ok, cara. Se você aceitar as regras... Não tem como não aceitar, né? Se você aceita as regras do que está rolando hoje, então, ok. Se você não aceita, você sofre as consequências disso. Sejam elas jurídicas, sejam elas de âmbito pessoal ou sejam elas de âmbito profissional. Qualquer atitude que a gente tome, qualquer atitude, como, por exemplo, deixar a velhinha atravessar na faixa de IP10, isso vai gerar uma consequência. Sim, sim, sim. Não, eu não estou discutindo a consequência das coisas. É a mesma coisa a música brasileira hoje. Quando eu falo, por exemplo, que a música popularística brasileira hoje é uma merda indescritível, e é, obviamente que eu posso sofrer consequências disso, eu posso sofrer boicote... A lei deveria ser uma consequência? Hã? A lei deveria te punir por causa disso? Não, claro que não. É isso que eu estou te falando? Não, claro que não. Mas é, volto a dizer, a gente precisa ter responsabilidade em relação ao que a gente fala. E quando a gente fala algumas coisas... Cara, quando você assume a responsabilidade de falar certas coisas, você tem que aguentar as consequências, porra. Claro, a gente pode... Eu estou tendo que aguentar as consequências. Esse café está bom, hein? Pô, meu. O café com olhinho é bom aqui. Eu estou tendo que aguentar as consequências, eu não fujo delas. Mas a questão é, eu posso fazer uma crítica à sociedade, né? Eu posso falar que as consequências foram indevidas. Mas essa é a sua opinião. Para algumas outras pessoas, as consequências não foram indevidas. Claro, cada um tem o direito da sua opinião, né? E segue o barco, bicho. E segue o barco. Sim, sim. Mas você não acha meio prejudicial essa cultura que está rolando o cancelamento? Você acha que ela não é nociva, não é injusta? Será que ela não está sendo usada por pessoas com poderes na mídia para atacar os seus inimigos para um jogo mais comercial e político? Sim, eu sou absolutamente contra qualquer cancelamento. Por exemplo, no seu caso específico, por exemplo, eu entendo por que as pessoas tomaram a atitude em relação, concordo com essas pessoas, eu achei que realmente você vacilou muito, mas eu não defendo cancelamento. Ah, vamos cancelar. Não, cara, espera aí. Se você vai tomar qualquer tipo de atitude com relação... Porque uma coisa é você tomar uma atitude com relação a algo que te incomodou pessoalmente e a outra coisa é você tomar uma atitude com relação a algo que incomodou ou atingiu algum ponto nevrálgico de uma comunidade. Então, hoje, a liberdade irrestrita de expressão, ela sempre foi uma falácia, cara. Isso nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, em Saturno, a pessoa sofre as consequências do... Claro, claro. Se você falar que existe liberdade de expressão irrestrita no Brasil hoje em dia, é uma mentira. Não, claro que não. É uma mentira. Claro que não. Não existe liberdade de expressão irrestrita em lugar nenhum do mundo. Eu entendo isso, eu não discordo com você. Mas, ao mesmo tempo, eu almejo, na minha visão, uma sociedade melhor, uma sociedade que consegue separar falas de ações. E que consegue... Não, cara, não, eu discordo de você. Discordo, discordo. Falas têm o mesmo peso de ação? Não, falas têm um peso tão decisivo quanto a ação. Sério? Ah, sério. Eu discordo de você. Tá bom. É que eu também discordo de você discordar de mim. Não. É que eu realmente acho que a gente deveria, como sociedade, evoluir ao ponto de permitir que as pessoas falem as coisas e isso não signifique que ela está te agredindo só porque ela falou alguma coisa. Pode ser que isso aconteça no ano 3040. Você acha que demora tanto tempo? É, tá. Baseado no emburrecimento coletivo que a gente tem hoje, hoje você tem pelo menos duas gerações de adultos infantilizados. Eu concordo com você. Adultos que choram quando vão no show do Coldplay porque receberam pulseirinha colorida, não sei o quê, blá, blá, blá. Um show absolutamente horroroso, né? E gente que fica emocionada. Ai, meu Deus. Ai, que mensagens lindas que o Chris Martin tá falando no show. Cara, acabou o show, a pessoa volta a ser o que ela era. Você quer um exemplo disso? Pergunta quantas pessoas não devolveram a pulseirinha no show do Coldplay e levaram embora. Ah, porque eles queriam uma lembrança, eu acho. Não, cara. Porque você tem que devolver a pulseira. Ah, é obrigatório. É. Na saída do show do Coldplay, vários funcionários ficam com o saco falando, pessoal, vocês precisam devolver a pulseirinha, não sei o quê, blá, blá, blá. O pessoal vai embora. Leva a pulseira. Rouba a pulseira. Então fica todo mundo lá no show do Coldplay, ai, a pulseirinha vermelhinha e ai, chove estrelinha no céu. Aquelas que brilham com a luz? É, é, brilha, mas tem um controle na produção. Ah, então é caro, não é uma pulseirinha de papel. Não, não, é uma pulseirinha eletrônica. É uma pulseirinha eletrônica. Ah, entendi, entendi. Ah, é sacanagem mesmo. Se fosse um negócio de papel, foda-se. Aí fica todo mundo lá no show do Coldplay, ai, eu preciso abraçar as pessoas aqui do meu lado, ai, o mundo precisa ser um lugar melhor. Acabou o show, todo mundo levou a pulseirinha embora. Isso é roubo. Não é verdade, é roubo mesmo. É, não, eu concordo pra caralho com isso que você falou de a galera tá infantilizada. Pô, é, meu. E é porque eu acho que a sociedade ficou muito perfeita, de certa forma, entendeu? Não, cara. Não, pelo contrário. A sociedade... Quando você tem pelo menos duas gerações de adultos agindo como crianças... Guerras acontecem. Também. Sim, sim. Também, cara. Então, a gente tá vivendo... Hoje, como eu falo, eu imagino que daqui a umas quatro ou cinco gerações, o ser humano voltou a viver, vai voltar a viver em árvores e comer carne crua. Porque vai ter uma involução. Aliás, o Divo, que é uma das bandas mais espetaculares, já no final dos anos 70, eles preconizavam a devolução, que era uma de-evolução. Ou seja, o ser humano, ele iria regredir a estágios de debilidade mental progressiva. Faz sentido. E é o que tá acontecendo hoje. É um filme idiocracy, né? É tipo, a tecnologia proveu pra gente uma capacidade de sobreviver tão grande, é tão fácil sobreviver hoje em dia... Bicho, deixa eu explicar um negócio. Eu tenho uma maneira de chamar todo mundo de bicho. Bicho! Internet, na minha época... Eu sou um cara de 62 anos. Eu nasci em 1960. E... Ô, Ike. Tá, não foi? O... Internet era coisa de ficção científica, bicho. Se alguém chegasse pra mim e falasse... Olha, Regis, no futuro, você vai poder ouvir a música que você quiser, na hora que você quiser, no lugar em que você estiver no planeta, e você não vai precisar nem de equipamento de som, você vai ouvindo um telefone que você vai levar com você. Eu falo, meu, tá de brincadeira, você é bruxaria. Só que o que que acontece? Grandes inovações tecnológicas acabaram transformando as pessoas em seres humanos preguiçosos. Então, a pessoa fala assim... Ah, eu não preciso saber disso agora. Quando eu precisar, eu vou lá no Google. Cara, e eu sou de uma época, bicho, que pra você conseguir informação, você tinha que lutar muito, cara. Então, pra mim, é muito triste, cara, ver as pessoas tendo todas as ferramentas disponíveis pra crescer culturalmente, em todos os sentidos, e você vê essa geração de TikTok, bicho. Que, como eu sempre digo, é a maior concentração de gente retardada por frame. Só as pegadinhas... Dancinha, as musiquinhas, musiquinha. Musiquinha hoje, no TikTok, já entra logo de cara com o refrão. Por quê? Porque o retardado, que é usuário do TikTok, ele não tem paciência de ouvir a música até o final. Então, ele precisa ouvir logo... Ontem, por exemplo, eu tive uma informação de um amigo meu, em que ele disse o seguinte, cara, que a molecada hoje, eles ouvem a música, ou assistem qualquer vídeo, na rotação alterada. Mais rápido, que é pra acabar mais rápido. Caralho, ouvir música na rotação alterada é foda, né? Pois é, pois é. Mensagem do WhatsApp eu entendo. Esse cara tá maluco, meu. Não, pô. Pra que você vai acelerar a... Pra economizar tempo, pô. E você vai economizar o tempo, e você vai gastar esse tempo que você economizou fazendo merda. Ah, isso é a beleza da vida. Não, cara, não. Não, tá errado isso. É que agora, a gente, com a internet, a gente aprendeu que tem que sequestrar o cérebro das pessoas, pra mantê-las com atenção, e pra você fazer isso, você dá... É igual uma bala de açúcar. Você dá o negócio que não é nutritivo, mas que vai fazer um impacto no seu cognitivo ou no seu corpo, rápido e forte e intenso... Monarca, monarca. Eu jamais eu conseguiria imaginar que o meu canal no YouTube tivesse o número de seguidores que tem. Já chegou hoje, eu fiquei sabendo, tá em 513 mil. Muito obrigado. Eu jamais imaginaria... Por quê, cara? Porque eu não me rendia esse tipo de... Cara, eu faço vídeos de uma hora e meia. Não é podcast, é vídeo explicando a história do lá do Pink Floyd. Vídeo de uma hora e meia. E todo mundo chegou pra mim e falou assim... Regis, não faz isso, cara. Ninguém vai prestar atenção. Ninguém vai não sei o quê, bababá. Faz a dancinha que é melhor. Você tá entendendo? É, o nível de... E, cara, eu jamais me preocupei com isso. Jamais me preocupo com isso. E jamais vou me preocupar se eu capturo a atenção de quem quer que seja. Eu tô um pouco me lixando. Se você quer seguir, você segue. Se você quer assistir, você assiste. Se você não quiser assistir, não assiste. E tá tudo bem, cara. Sim, sim. As pessoas hoje têm uma necessidade, cara, patológica de ser apreciadas, cara. Sim. É um nível de carência. Fica todo mundo embaixo daquele dredom emocional. Todo mundo quer ser amado. Todo mundo quer ser amado, cara. As pessoas querem ser validadas. É, cara, isso é um absurdo total. É a insegurança das pessoas, porque elas são fracas. Absurdo total. Sim. Isso é um absurdo. Mas é a nossa sociedade. Mas eu tenho esperança. O que tá acontecendo com você, com o seu canal, que tá crescendo pra caralho, é um exemplo disso. Eu acho que existe uma maturação da audiência de internet. A gente tem que lembrar que a internet é um fenômeno recente. As pessoas mais velhas estão começando a entrar, a entender esse mundo agora. Quem domina a internet mesmo é a criançada. Eles que mandam nos algoritmos. Por isso que eu sou absolutamente pessimista com relação ao futuro. Mas isso vai mudar. Elas vão crescer. Entendeu? Então, mas vão crescer. No ritmo que a gente tá vivendo, e na maneira como a gente tá lidando com a informação, essas crianças de hoje, elas vão crescer. cada vez mais infantilizadas, porque elas já são filhas de pais infantilizados. Então, meu amigo, e hoje, infelizmente, a educação, ela não é mais feita pelos pais. Só que o mundo cobra, né, cara? Claro. Na hora que ele sai da casa dos pais, ele falou assim, ah, tem que comer. Puta, meu pai não vai me dar dinheiro. Como que eu vou comer? Por isso que... Rapidamente, as pessoas começam a desinfantilizar um pouquinho. Por isso, por isso. Não, nada é mais desinfantilizador do que boleto, velho. Sim. Boleto. Você tem que pagar aluguel, tem que pagar não sei o quê, tem que pagar... Nada, mano. Por isso que, cada vez mais, adultos continuam morando com os pais, até os pais morrerem. É verdade. Você tá entendendo? Você tá certo. Porque a pessoa fala, não, eu não quero. Imagina, minha mãe tá fazendo aqui meu leitinho com morango aqui. Pô, ela tira... Pô, eu vou sair da minha casa onde minha mãe tira a nata do leite. Imagina. Então, cara, as crianças... Isso no geral. As crianças, hoje, elas vão continuar nesse crescimento infantilizado porque elas são filhas de pais infantilizados. Os próprios avós dessas crianças já formam uma geração infantilizada, cara. Eu vejo, na verdade, o futuro da humanidade como um grande teletub. É possível, é possível. Mas eu discordo de você que vai chegar nesse ponto porque a vida cobra, mano. Se a gente criar uma geração através de geração infantilizada que não produz, que não faz coisa, que não avança, uma hora o nosso ciclo econômico vai pra merda e aí vem a fome. O nosso ciclo econômico já foi pra merda há muito tempo. Não, tá indo pra merda cada vez mais. Não, já foi, cara. É inadmissível, inadmissível hoje que você tenha gente em algum lugar do planeta que tá passando fome. Bom, isso é verdade. É inadmissível. É inadmissível, por exemplo, gente que não tem água encanada, cara, que tem que andar 12 quilômetros pra pegar um balde de água. E você pensa que eu tô falando de outros continentes. Não, isso acontece no Brasil. Não sei, metade das pessoas não tem que ser muito baixa. é inadmissível isso, cara. É inadmissível. Então, não adianta você chegar ah, o futuro vai ser muito melhor. Não, cara. Pro futuro ser melhor ou ser tão legal quanto você tá imaginando, o presente já tinha que estar legal. Mas aí tá, eu acho que o futuro legal chega com um presente de merda. Eu acho que a gente tem que sofrer. Eu acho que o único caminho que cresce um ser humano é o dor e o sofrimento. Olha, é raro. Finalmente concordamos em alguma coisa desde que eu cheguei aqui. Exatamente, cara. E exatamente o que aconteceu com você certamente é uma prova você vai amadurecer muito. Quer dizer, eu espero, né? Ah, você não foi um idiota. É, pois é. Que também é uma possibilidade. Claro, sim. Já fui idiota muitas vezes. Então, o que que acontece, cara? Realmente, as pessoas só amadurecem no sofrimento. Agora, quando você tem pelo menos duas gerações de gente infantilizada, a cada vez mais essas gerações vão fugir das suas responsabilidades no mundo, cara. E elas vão trazer um momento de sofrimento e dor para todas as... É o que a gente já está vivendo hoje, cara. Está uma merda, realmente. O mundo está esquisito. eu vou beber na garrafa. Está fechando. Se quiser um copo, eu te dou, mas não... Agora que eu já dei o primeiro gole, Ah, para mim, foda. Estou com medo. Você está preocupado. Fala, pô, o cara me deu uma garrafa para beber, me deu um copo nessa porra. Eu acabei de beber meia garrafa d'água, aí o cara vai lembrar de trazer copo. Agora já foi. Não, meu bem. Não, 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 meu bem. Senta aí. Eu já chego na cara das pessoas dando ordem. Senta aí. Eu sou meio foda-se. Eu estou descalço, cara. Você está falando com um maluco aqui, porra. Dá um desconto. Não tenho a menor dúvida disso. Eu sei, mas a gente vai ver guerras, então, né? A gente está vendo guerras. Ah, Uca, essa guerra... Eu não sei se você gosta de política, gosta de falar dessas merdas. Cara, eu não confio em ninguém. Assim, todo o sistema político, todos os sistemas políticos estão errados. Eu não confio em ninguém, eu não acredito em ninguém. Para mim, todo mundo, todo mundo é uma cambada de gente safada. Ninguém tem projeto de governo. Todo mundo tem projeto de poder. Ah, concordo pra caralho. Você está entendendo? Todo mundo quer um belo salariozinho. Você quer ver como é que você melhora a classe política? Você baixa uma lei dizendo assim, a partir de agora, todo político, todo político vai receber uma ajuda de custo. Não vai receber mais salário. Vai receber uma ajuda de custo para ele poder fazer o trabalho dele como político. Cara, você baixou essa lei, ninguém mais se candidata. Ou se candidata só os caras que sabem que ser corruptos e ganhar dinheiro pra caralho mesmo não perdendo salário. Se você baixar uma... Tem que ter uma polícia forte também, investigativa e tal. tem que ter tudo. É, esse é o problema. Por exemplo, se o mundo fosse um lugar justo, o mundo obedeceria as minhas ordens. Se fosse um lugar justo. Não é um lugar justo. Então, o que que acontece? Eu também sou muito modesto. Além de lindo, genial e humilde. Então, se você baixar a lei dizendo, a partir de agora nenhum político mais ganha salário, ganha ajuda de custo, ninguém se candidata mais, cara. Bom, não tem sentido. Então, assim, por isso que em termos políticos eu tenho um comportamento indistinto. Eu detesto todo mundo. Ah, sim. Eu tô de saco cheio desses caras também. Por isso que eu quero ir pro meio do mato, às vezes, fazer uma casa sustentável no meio do mato e ficar lá até a minha morte com internet do Elon Musk. Ok, cara. Se essa for a tua decisão, ok. Às vezes, dá vontade. Só isso que eu tô falando. Tês, qual que é a sua pira? Você tá ativo pra caralho? Imagina que você quer trabalhar pra até morrer. Eu quero morrer trabalhando. Faz sentido. Só que isso não vai acontecer porque eu desconfio que eu sou imortal. Entendi. Desconfio. Eu desconfio. Mas caso isso não seja verdade, pior que tem gente que acredita nas coisas que eu faço. Você acredita? Você acredita um negócio desse? Ai, é. Como você não sabe? Ah, ia ter que explicar piada agora, idiota. Eu quero morrer trabalhando. Se for o caso, eu quero morrer num palco de televisão, o cara... Tipo o Silvio Santos. É, o Silvio, eu acho que o Silvio, sinceramente, eu acho que o Silvio, vou ficar muito surpreso se o Silvio Santos voltar. Ele ficou mal, né? Um tempo. É, cara. Até com 90 e poucos também, né? Acho que 94, meu. É, já tá bem, Uma hora que você fala, Abraço, Silvio. Mas eu acho que é legal esse negócio, eu admiro as pessoas que querem trabalhar até a morte, porque eu acho que o que te mantém vivo é essa porra. Depois que você fala assim, para, ah, não quero mais trabalhar, não quero fazer nada, não quero sentar na minha cadeira e relaxar, você morre. Eu vou dar para você e para o pessoal que está assistindo aí, um exemplo absolutamente frívolo, mas que é real. No meu caso, eu desejo muito comprar um disco. Eu passo décadas atrás de um disco, que são meus filhos, né? E aí, um belo dia eu encontro o disco. Encontro o disco, falo, puta, cara, fiquei a minha vida inteira atrás desse disco, e eu acabei de encontrar o disco agora a 50 reais, disco raríssimo. Vou lá, compro o disco, chego em casa, lavo o disco, um dientinho, passo na máquina, não sei o que, ouço o disco, guardo, troco o plástico, não sei o que, acabou a vida? Não, vai ter outro disco que eu vou estar atrás há muito tempo. Isso é um exemplo bobo, mas quer dizer o seguinte, que você, a partir do momento que você deixa de almejar alguma coisa, isso pode ser, isso praticamente passa pelo teu lance profissional. Quando você deixa de almejar alguma coisa, você já começa a morrer por dentro. Aquela máxima que todo jogador de futebol fala, que o jogador, quando ele para de jogar, ele morre duas vezes. Ele morre quando o corpo dele vai embora, e morre quando ele para de jogar. E é verdade isso. Então, no meu caso específico, eu quero morrer trabalhando, e morrer ainda atrás de algum disco maledeto, que eu ainda não consegui encontrar para mim. O que são as características de um disco raro, na sua opinião? O disco raro é aquele que você quer praticar, praticamente impossível você encontrar onde quer que seja. E quando eu estou falando onde quer que seja, eu estou falando da internet, incluindo a internet. Então, tem alguns discos que são absolutamente raríssimos. Tem outros discos, no meu caso, por exemplo, que são muito raros para mim, mas quando eu encontro, está por um preço extorsivo para mim. E é normal isso, porque, pô, se o disco é raro, caceta. É, faz sentido. Mas, aí eu aguardo, eu espero, falo, não, uma hora, nossa, eu já comprei cada disco raro, que eu podia ter comprado por uma fortuna, e eu falei, não, eu vou esperar um pouquinho, e aí depois você vai encontrar. Então, o disco raro, hoje, é aquele disco que é muito difícil de você encontrar, ou em lojas físicas, que estão, agora está voltando um pouquinho, ou mesmo na internet. Agora, o que é raro para mim, pode não ser raro para outra pessoa. Mas tem o quesito raridade universal, que é aquilo que você falou, quantas cópias existem no mundo, e o quão fácil é achar elas. Isso é raro para todo mundo. É, exatamente. Tem algumas coisas, que é o que a gente chama, no jargão dos colecionadores, de mosca branca. de algumas moscas brancas, que você fala. Fala um exemplo de mosca branca para mim. Um exemplo de mosca branca. Existe um disco dos Beatles, chamado Yesterday and Today, que tem, a capa, são eles com jalecos, manchados de sangue, com umas bonecas decapitadas, e uns filés de carne. Caralho, não lembro do Beatles ser tão dark assim. Esse, então, mas por que que acontece? Essa capa pegou muito mal, e o disco foi recolhido. uma semana depois que foi para as lojas. Entendi. Esse, é exatamente esse aí, tá vendo? Ah, caralho. Ó. Eles felizão, né? Pode, pode dar um zoom aí, ou clicar no... Clica aí para aumentar. É, não, 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 pode ser na imagem. Clica com o botão direito. Não, volta, volta. É, volta, volta. Agora, clica com o botão direito. Isso. Aí ele vai abrir. Não. Abrir a imagem nova. Nossa, de qualquer jeito. eu tô querendo ensinar. Porra. Não, abre aí também de qualquer jeito. É que é. Isso, tá vendo? Olha lá. Essa capa, ela, ela, esse disco foi lançado, ele ficou uma semana nas lojas, porque pegou tão mal, os lojistas, inclusive, se recusavam a vender isso. Caralho. E aí o que acontece? Eles recolheram. Décadas depois, esse disco, ele foi relançado. Inclusive em CD, a Mosca Branca, é a edição original. Pode crer. Por quê? Porque a... Não produziram muitos? Porque foi recolhido? não, até produziram muitos, mas assim, ficou muito pouco tempo nas lojas. Entendi. E essa capa causou uma algeriza muito grande. O cara deve ter queimado um monte, jogado fora. Então, o que que acontece? Hoje, você encontra a reedição desse disco. Isso aí foi, saiu, saiu até oficialmente na caixa. Mas o que que é a Mosca Branca? É a primeira edição. A primeira leva. A primeira leva. A primeira edição dessa capa é um disco hoje que você, em mau estado, o disco, você deve encontrar por um cento e cinquenta, duzentos mil reais. Caralho. Caralho. Isso, uma cotação baixa. A edição original. Pode crer. Quem sabe que é original? Tem o lance da capa. Esses discos, inclusive, tem vários deles. Eles colocaram uma capa nova. Você pode colocar, por gentileza, Mestre, voltar um pouquinho. A capa nova é essa aqui. Está vendo? Sem as bonecas. Então, esse disco depois, ele foi relançado com essa capa. Entendi. Algumas edições, essa capa foi colocada em cima da original. Então, se você tirar essa foto, tem o papel por baixo dessa, que também é outra raridade. vários easter eggs. É. Cara, que da hora isso aí. É. Um dos colecionadores é uma parada assim, que eu acho da hora porque tem que ter uma, tipo, eu gosto de objetos que tem poder. Eu gosto dessa ideia, entendeu? Por exemplo, você pega estátuas. Estátuas ou artes, obras de artes, são objetos que têm poder. E eu fico interessado no porquê que ele tem tanto poder. Porque é inegável que tem. As pessoas compram, ah, vamos lá, 10 mil reais de passagem para honorar para ver a Mona Lisa ali atrás de um vidro. É o poder da obra chamando pessoas de um outro continente, gastando seu dinheiro esforçado para ver um pedaço de papel ou de pano. Ah, não, não. Discordo de você, cara. Não, eu sei que não é um pedaço de pano. Eu estou super... É porque o que é o lance é a experiência de você estar perante uma obra de arte intergalática. Então, o apreço... Porque, por exemplo, eu não sou colecionador. Apareceu? Não, porque o colecionador ele compra tudo de um determinado artista, de um determinado gênero, até as merdas. Entendi. Eu não, cara. Eu não tenho disco ruim na minha casa. Eu jamais vou ter um LP na minha casa para depois ficar tirando selfie dizendo olha como eu sou fodão aqui. Eu tenho... Não, cara. Se eu não gosto do disco, eu não tenho. Pode crer. Ponto. Então, o que acontece? Quando você tem uma identificação com alguma coisa artística, essa identificação ela tem que fazer a tua vida valer a pena pela experiência de tomar contato com aquilo de uma maneira positiva. Não você ser do fã do Los Hermanos histérico porque isso é uma experiência negativa de vida. Entendeu? Então, o... Vocês acharam que eu não ia falar, né? Então, é por isso que vale a pena. Se você tem grana, pô, se eu tivesse grana eu pagaria uma passagem fácil para ver a Mona Lisa. Porque é uma experiência única, cara. Você está perante de uma obra absolutamente prima. Você vai, eu quero... Não, se eu tiver um dia eu quero ter dinheiro eu quero ir lá no Vaticano olhar o teto da Capela Sistina, que é obra de arte. Porque se você não valorizar a obra de arte, você não valoriza a arte. Se você não valoriza a arte, você não valoriza a cultura. Se você não valoriza a cultura, você é um energúmeno. Ponto. Eu dei até uma desafinada agora, você viu? Ponto. Pode crer, pode crer. Eu acho impressionante o poder de alguns objetos. Porque hoje as pessoas se vangloriam de ser burras. É, hoje está na moda ser burra. É um absurdo total. Eu gosto das pessoas falarem burrice na minha opinião porque ninguém é esperto de verdade. Sabe tudo sobre tudo e sempre vai estar falando alguma coisa. mas você não pode perder a vontade de querer saber. Adquirir cultura é a única coisa que em excesso não faz mal. Sim, sim, sim. Mas pode fazer mal também, né? Você fica bitolado e só adquirir cultura e não ver a vida. Mas cara, você adquirir cultura é você viver a vida. Porque a cultura automaticamente te abre uma série de portas para você saborear a vida de uma maneira diferente. Você nem questiona isso. Ah, eu vou adquirir muita cultura mas eu vou ficar tão bitolado que eu não vou apreciar a vida. Não, seu idiota. A partir do momento que você adquire cultura você abre portas na sua vida e você nem questiona esse tipo de coisa. Por isso que eu estou te falando. Entendi, entendi. Mas a cultura é algo muito amplo, né? Você tem tanta cultura no mundo que seria impossível para uma pessoa só adquirir toda ela, né? Sim, mas o importante não é o destino. O importante é a trajetória. Ah, eu quero adquirir toda a cultura do mundo. Não, seu imbecil. Mas a trajetória que você vai fazer para adquirir isso é o que vai valer a pena. A estrada é mais legal do que a cidade para onde você vai. Sim, é verdade. Se você não está na estrada de adquirir conhecimento, cultura em geral, você está perdendo uma estrada importante na sua vida, né? Ou seja, você é um idiota. Sim. E vai se fuder, né? E vai, vai. Sem dúvida. Porque sem essas coisas você não fica capacitado de competir no mercado de verdade. Também, também. E também vai ter conversas muito chatas com muita gente chata que vai falar sobre a Anitta e TikTok. Você viu a bunda dela? Hã? Você viu a bunda dela? Então, mas é que tá, quando você tem, quando você tem fã, porque fãs vem o quê? Por que eu falo que todo fã é um idiota sem exceção? Porque o fã vem de quê? Vem de fanático. O fã, eu já falei isso 80 milhões de vezes, mas eu vou falar 80 milhões de vezes em mais uma. o fã, ele não questiona o que seu ídolo faz, ele não questiona o que ele fala, ele não questiona nada, ele aceita tudo. Ele tem um nível de devoção que é muito mais do que a simples vassalagem. A devoção... A devoção... O cara, ele coloca um nível de devoção de idolatria que ele abdica da vida cotidiana dele pra se dedicar a idolatrar. E vira massa de manobra. Fácil. Tanto que tem que tem massa de manobra. Fácil. Fácil. Meu amigo, eu vou falar uma coisa pra você. Se pra cada fã-clube de artista ruim que tentou me cancelar eu ganhasse 10 reais, cara, fora de brincadeira, bicho, eu compraria acho que todos os discos do mundo que me faltam. Sim, aí é uma perda de tempo nele. Os caras estão passando a vida inteira como massa de manobra. Então, mas é que tá, mas pra esses, energúmenos, isso não é perda de tempo. O cara tem uma vida de merda tão grande que ele acredita piamente de que devotando a vida dele ao ídolo a vida dele faz sentido. Mas o que que veio o primeiro ovo ou a galinha? Primeiro veio a vida de merda ou primeiro veio esse pensamento que a ídolo atrai é legal e aí por isso ele tem uma vida de merda? Tipo, se o cara já tá nessa de buscar ídolos e não tá olhando pra si mesmo pra buscar se admirar, a pessoa não vai... Por quê? pra você querer se admirar primeiro você tem que ter uma autocrítica de quem você é, de o que você representa no mundo. É que ele deveria ter se ele quisesse não, deveria eu também deveria sair com um monte de mulheres maravilhosas que eu quero sair e não consigo óbvio É só pagar Então, o que que acontece pro fã idiota ele nem tá pensando nisso cara a vida do cara é sei lá de quem qual for retardado que seja a vida dele só faz sentido quando ele devota essa idolatria e na esperança de que o ídolo dele note a existência por isso, por exemplo que eu raramente eu respondo a quem tenta me ofender nas redes sociais Ah, isso é bom Às vezes eu respondo pra me divertir Só pra zoar o cara E eu dou muita risada com o grau de ofensa que eu recebo porque é uma ofensa tão tão ginasial é uma ofensa tão desprovida de argumentação que eu cara eu graças a Deus eu tenho vários momentos de diversão na minha vida apesar de eu ter uma agenda de trabalhos muito intensa mas assim e um desses momentos de alegria que eu tenho na vida é quando eu recebo ofensa na rede social é um negócio sensacional por quê? um dos motivos por quê? porque algo que eu fiz ou algo que eu falei fez um débil mental sair daquela zona de conforto aquele cobertorzinho emocional e ele falou cara, não esse cara você tá entendendo? o cara eu tirei ele e o pessoal você fez ele pensar se ele tá puto com você é porque você introduziu uma informação que o cérebro dele falou assim rolou uma incogniência na minha cabeça vou rejeitar e vou atacar o cara pra descredibilizar quando o cara ele desconhece que é exatamente esse o papel do crítico o papel do crítico seja ele musical não sei o que blá 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 o papel não é fazer quem quer que seja o meu papel como crítico não é fazer você concordar ou discordar de mim eu tô um pouco me lixando se você vai é você parar pra pensar quando você parou pra pensar o meu trabalho tá feito e outra coisa né cara minhas redes sociais são os locais mais tranquilos do mundo porque como eu sempre falo é a minha tolerância é Coreia do Norte encheu o saco bloco não tentou encher o saco Kim Jong-un bom bloco acabou pode crer ah funciona esse negócio tem uns cara que fica só enchendo o saco e tem uns cara que quer tipo você fez um post no Twitter que pegou muitos likes aí ele vai lá encher o saco só porque ele sabe que o post tá sendo muito visto sim e aí ele quer aparecer ele nem se odeia de verdade ele só quer o seu minutinho de o seu minutinho de atenção ele quer porque aí quando você responde ele se sente eu existo o cara me notou o cara me notou sim você pode ver por exemplo você vai nas redes nas redes sociais por exemplo tem uns uns debiloides que eles fazem listas de pessoas conhecidas que bloquearam o cara o cara faz lista comemora o cara comemora ah eu fui bloqueado pelo lobão eu fui bloqueado pelo é um bad bad de honra o cara comemora isso olha que vida de merda um cara desse tem se essa é uma felicidade na vida dele pois é o cara comemora as portas fechadas é a mesma coisa é a mesma coisa de um cara colocar no currículo dele todas as oportunidades de emprego ou melhor todos os locais que ele foi despedido assim ó eu fui um chatão com essa pessoa com essa pessoa com essa pessoa viu como eu fui um chatão pra caralho eu sou o profissional qualificado pra sua empresa eu fui despedido da empresa A fui mandado embora da empresa C foi é isso que a gente tem hoje eu sinto que a juventude não tem uma preocupação com carreira realmente assim tem adultos que não tem essa preocupação com carreira adultos por isso que eu tô falando cara que a gente tem pelo menos duas gerações de adultos completamente infantilizados e eles tão votando aí né mas é pois é é triste é triste você é bom a gente tá ficando muito nesse negócio depressivo o Rock in Rio foi legal foi legal ou não foi legal foi legal só se for pra você eu não fui eu não sei eu não vejo se for pra você foi legal é uma merda o Rock in Rio é mó bonito os palcos cara pô a Anitta tá lá cara positivamente você não assistiu né cara eu vou dizer uma coisa pra você Rock in Rio sempre vai ter atrações pro meu gosto sempre vai ter não importa se é rock não importa se é pop não importa se é o raio que eu parto por quê porque eu sou um cara filho do rádio dos anos 60 dos anos 70 quando você não tinha FM as rádios eram AM e a programação das rádios era diversificada a tal ponto de que você tinha por exemplo num bloco você ouvia Gilberto Gil Led Zeppelin Roberto Carlos e Bibi King interessante então toda a minha infância toda a minha adolescência assim como todo mundo você carrega pro resto da sua vida isso é uma verdade que muita gente vai achar dolorida mas tô um pouco me lixando porque você tá achando o que você é como adulto é o que você foi quando criança e quando adolescência e você vai levar isso até o final da sua vida se você vai mascarar isso por conta de família por conta de emprego problema seu mas assim você é o que você foi então musicalmente falando eu sou um filho do rádio então assim desde moleque eu aprendi a gostar de vários tipos de música então hoje eu ouço de black metal norueguês com a cruz invertida até samba dos anos 70 o verdadeiro samba não pagode o verdadeiro samba então o rock in Rio que nunca foi um festival de rock que inclusive cara impressionante cara toda edição eu fico falando pessoal parem com esse mimimi cara de ficar reclamando ah eu era o rock in Rio não tem rock isso sempre rola isso é verdade o rock in Rio nunca foi um festival de rock pô o primeiro rock in Rio que teve lá Queen Iron Maiden ACDC também teve o Ivan Lins também teve Jorge Benson também teve o B-52 pô então para de reclamar mas isso aí é roqueiro esses metaleiros metaleiros mesmo não é headbanger é metaleiros mesmo esses roqueiros burros que ficam tomando cerveja quente em copo de plástico na porta do show e não entra no show então o rock in Rio sempre vai ter alguma coisa que vai me agradar como esse último que teve agora você está me perguntando se o festival foi bom não o festival foi uma merda mas ali aconteceram atrações que me chamaram a atenção coisas que eu curto o que foi o bom do rock in Rio então vamos ficar positivo por enquanto ok para mim o que foi bom do Iron Maiden o que foi muito bom Iron Maiden foi muito bom Green Day foi muito bom Living Color com Steve Vai foi muito bom por incrível que pareça a Demi Lovato fez um show legal é mesmo ela é ex Disney por incrível que pareça o pessoal ficou indignado qual você fala que é a Demi Lovato desculpa eu não discuto com fatos por que foi bom o show dela foi bom porque a Demi Lovato hoje ela retomou de uma maneira até muito mais radical o tipo de sonoridade que ela fazia nos primeiros discos que era rock pop rock pop bobinho mas era engraçadinho não era para mim mas era bem feitinho depois ela entrou numa seara pop tentaram colocar ela num mercado pop para competir com outras cantoras e ela passou por uma série de problemas pessoais e agora ela retornou com um disco chamado Holy Fuck que é um disco que é um disco que tem lá seus bons momentos eu até fiz um vídeo as pessoas ficaram indignadas como você fez um vídeo elogiando música da Demi Lovato sim cara eu ouvi o disco tem música que eu achei legal e tem outras músicas que eu não achei e eu explico o porquê em cada uma delas as pessoas que acham que já te entenderam e sabem tudo que você vai gostar ou não é bobagem e assim e na hora que ela chegou para fazer a turnê desse disco ela montou uma banda só com garotas e uma banda com som mais pesado do que o usual dela e ela resgatou as músicas da fase pop dela ela tocou tudo com um anjo mais pesado e ficou muito bom e eu não sou aquele cara que fica jogando para a galera tipo eu adorei isso mas vai pegar mal eu falar isso então eu vou não cara isso legal da mesma forma como eu conheço muita gente que detesta o trabalho de certos artistas mas que não tem coragem de dizer isso publicamente hoje em dia se você falar mal da Anitta meu você vai ter o exército de militantes da Anitta para te atacar o primeiro o primeiro vídeo que eu fiz no meu canal mais ou menos acho que uns três anos atrás o primeiro vídeo não nós estamos em 2022 três ou quatro anos atrás o primeiro vídeo já era a carreira internacional da Anitta é uma farsa naquela época pode crer então obviamente que mas infelizmente muitos colegas muita gente na imprensa tem medo de expor a sua opinião verdadeira por medo do cancelamento se fode porta-se fecho para você cada um arca com as consequências das suas atitudes é o que a gente está falando desde o começo dessa porra desse papo aqui sim sim eu concordo para você e tem certas consequências que vale a pena arcar ai que está dormindo pode me vestir você quer mais um café cara quero você faz mais um café ali ah caralho é um café você não sabe fazer o café mas você tem um cérebro caralho qualquer um isso aí é isso aí é tudo corzinha diferente sabor é uma coisa você acredita que está bebendo um café diferente então é várias atrações foram legal o cara Ceele Green fez um show muito divertido um tributo ao James Brown e ao funk antigo teve muita coisa divertida agora teve muita coisa ruim e infelizmente infelizmente e eu falo infelizmente com a boca cheia está disseminado no show business o playback pode crer assim o Mini Vanille antigamente não sei se você sabe quem é Mini Vanille ah também você sabe quem é Mini Vanille né então o Mini Vanille por exemplo hoje seria aceito tranquilamente por que cara porque hoje todo mundo e não é só cantando não tem banda tocando com o VS VS é Virtual Studio em que você toca tudo já pré-gravado cara o show do Coldplay lá das pulseirinhas coloridas foi 90% em playback as pessoas as pessoas se importaram não as pessoas sequer perceberam porque está todo mundo preocupado em chacoalhar o bracinho para cima com a pulseirinha colorida sim então isso está disseminado no show business por que isso está acontecendo é mais fácil de apresentar o show com playback claro que é claro que é está tudo pronto você não tem que cantar bem e outro você fica com o teu microfone aberto você pode optar em fazer a dublagem pura e simples você pode optar em cantar por cima do playback que é uma farsa também e você pode simplesmente cagar ficar dançando para caralho enquanto está tudo teve umas atuações de pop pelo amor de Deus o show por exemplo da Dua Lipa que é uma artista eu gosto dos discos da Dua Lipa o show foi uma vergonha inclusive ela pediu para a produção lá do festival que é ligada a Globo pediu para atrasar a transmissão em meia hora como assim cara é então enquanto ela está ela é muito famosa enquanto ela está ela foi um dos maiores cachês do festival sim sim eu sei que ela é eu sei que ela é muito famosa eu estou falando sério ela pediu ela pediu quer dizer pediu ela ordenou e o pessoal baixou a cabeça deu o piti de estrela não falou não o que vai para a internet e para a televisão é meia hora depois do que eu toquei por quê cara porque ali na pós-produção tudo era meio acertado tudo era meio ah não vamos escolher essa câmera não ah puta teve uma desafinaçãozinha aqui vamos dar uma corrigida faz sentido ela está sendo bem comercial inteligente da parte dela você não pode negar isso é uma burrice total cara é que ela sabe que o impacto da TV vai ser muito grande ela quer que esteja perfeito cara a partir do momento que você sobe no palco isso pode ser na música no teatro no cacete a quatro a partir do momento que você sobe no palco você tem que entregar a tua arte genuína porque senão você é uma farsa ah mas todo mundo é uma farsa então é uma farsa é tudo produzido você fala que a carreira da Anitta internacionalmente é uma farsa eu entendo por que você está falando porque ela tem muito dinheiro e ela tem muito contato e ela faz parte de uma elite intelectual ela não é questão de não intelectual mas ideológica não ela não é muito contato cara ela contratou empresas de gerenciamento de carreira nos Estados Unidos sim ela paga para isso sim sim ela está errada não 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 está certa porque todo mundo faz isso o problema oh meu bem muito obrigado viu meu bem ela está errada em fazer isso não o problema é o produto que ela entrega esse é o problema sim 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 porque você parar com esse romantismo de que ah eu tenho uma banda maravilhosa e ninguém descobre o meu som não meu amigo se você não gastar dinheiro investindo não vai acontecer absolutamente nada inclusive na internet está ficando cada vez mais assim se você não paga um ads ali no Youtube você não tem tratamento preferencial depende do que você quer eu por exemplo eu me orgulho muito da quantidade de tráfego de tráfego orgânico que eu tenho sim sim eu inclusive acabei de fechar um negócio agora muito legal por conta disso então assim eu me orgulho muito me orgulho muito do engajamento que eu tenho porque é muito fácil se você você desmascarar isso aí a pessoa tem 4 milhões de views e 25 comentários é esquisito é você fala assim tem dinheiro aí tem dinheiro rolando aí tem o lance você sabe disso tem o lance das fazendas de lá cara eu recebo oferta de empresas para incrementar o quer ganhar mais não sei quantos seguidores no Instagram é tanto por seguidor eu denuncio todas eu denuncio todas cara porque se você não denunciar isso é um tipo de negócio que já se propagou sem controle sim sim sem controle e é por isso que o orgânico vale mais claro e é mais difícil de alcançar porque não dá para você pagar alguém para gostar de você ou a pessoa ela gosta de você ou ela não gosta de você não há dinheiro no mundo que você vai caramba tua mulher caprichou aqui na quantidade de copo de leite aqui essa senhora eu vou ficar até amanhã tomando esse copo não precisa tomar também não faço desfeita tá bom você é cheio de eu fui educado assim você tinha uns pais rígidos severos não eu tinha uma mãe maravilhosa dona Irene beijinho minha mãe me ensinou valores que hoje são considerados como obsoletos eu fui educado para valorizar por favor obrigado com licença a não entrar na casa dos outros sem permissão por isso que a gente estava conversando aqui antes pode falar palavrão cara né o cara me enchendo o saco aqui é claro que pode isso aqui cara não precisa nem perguntar não preciso sim eu estou na casa de alguém eu estou no local de trabalho de alguém cara eu tenho que submeter as regras de onde eu estou por uma questão de educação você me faz me sentir muito mal educado cara isso é problema seu isso é problema seu eu estou pouco me lixando não você é um gentleman cara isso é positivo para você eu que sou um maluco não você sabe que é engraçado cara que as pessoas as pessoas nascem com uma regras é grosseiro com uma regras não sei o que bababá hoje em dia quando você tem uma opinião veemente a respeito de qualquer coisa você é considerado grosseiro então no meu caso ok e as pessoas reclamam que eu sou grosseiro cara porque elas não sabem que as respostas muito mal humoradas que eu dou para alguém é porque essa pessoa já me encheu o saco então quando você quer isso é uma regra básica que minha mãe também me ensinou se você quer respeito respeite antes porque aí você vai receber esse respeito de volta então por exemplo vou te dar um exemplo prático disso tudo e o exemplo inclusive de como eu sou minha tolerância é Coreia do Norte eu frequentemente eu recebo no Twitter nas redes sociais alguém que eu não conheço escreve para mim faz uma matéria sobre o monarque eu respondo quando eu respondo não sou seu empregado quando eu estou de bom humor quando eu estou de muitíssimo bom humor eu respondo faltam duas palavras que eu por favor não 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 respeitou esses quesitos bloca pode crer acabou não tem não não tem ah mamãe acabou sim sim eu não ligo nem um pouco do jeito que você é sincero e autêntico para mim na verdade é mais um ponto positivo do que negativo de qualquer forma eu estou de saco cheio cara na real eu estou de saco cheio de pessoas perfeitas de pessoas bonitinhas e boazinhas que porra o mundo o mundo real durante a pandemia que a gente está vivendo logo no começo algumas pessoas muito queridas do meu meu círculo de amizades falaram pô cara essa pandemia ela vai ela vai fazer com que as pessoas se ajudem ela vai fazer com que as pessoas saiam melhores eu falava não cara esse momento de pandemia baseado na crescente agora que eu vi a minha manga está meio amassada mas foda-se baseado na crescente imbecilização que a gente tem quando nós sairmos da pandemia e nós ainda não saímos por que não? porque continua morrendo gente cara vai morrer pra sempre não cara peraí quando você lê no jornal eu lê no jornal eu entreguei minha idade agora quando você lê ah a média de 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 convite é a mais baixa desde que surgiu é a mais baixa aí você clica na notícia porque hoje todo mundo só lê manchete você clica na notícia a notícia está falando assim cara ontem morreram 38 pessoas cara se morreram 38 pessoas de uma doença nós ainda estamos na pandemia o que acontece é que as pessoas minimizaram a morte das pessoas ah eu vou te contar de você ah mas a pandemia acabou agora porque antes morria 3 mil agora está morrendo só 700 está tudo em ordem como está tudo em ordem cara mas é que tipo o covid sempre vai matar a não ser que a gente invente uma vacina que imunize as pessoas mas a vacina a gripe mata também tá cara mas você não pode minimizar isso você não pode dizer que a tua vida voltou ao normal é que voltou né não cara voltou pra você voltou que é descerebrado pra mim não cara se eu estou num mundo onde ontem morreram 40 pessoas de uma doença cara desculpa a gente não voltou na normalidade ah mas morreu 40 pessoas de gripe então cara se você também teve 40 pessoas morrendo de gripe então você tem outro problema de saúde mas o mundo é isso cara as pessoas morrem porra então esse o que as pessoas morrem eu sei né monarca e caceta mas morre caralho não cara mas você não pode minimizar isso não é minimizar é minimizar eu acho que é hiperbolizar querer que a gente fique nessa noção que estamos numa pandemia porque tem algumas pessoas morrendo de doença meu acontece sempre aconteceu monarca pelo amor de Deus cara a gente não pode ficar bitolado na pandemia pra sempre monarca pelo amor de Deus pessoas morrendo de doença é óbvio que vai ter caceta mas você não pode minimizar isso você não pode dizer que uma pandemia mas a pandemia acabou porque a pandemia acaba bicho quando ninguém morre disso então nunca vai acabar e aí é outro problema eu por exemplo eu tô aqui sem máscara a palavra pandemia tá perdendo o significado eu por exemplo eu tô aqui por que que eu tô fazendo sem máscara por quê porque eu já tomei as quatro doses eu me besuntei com álcool no meu carro antes de entrar aqui passei álcool antes de chegar aqui e vou sair passar álcool quando eu sair daqui o que acontece cara é que essa desculpa de ah mas todo mundo morre de ataque do coração todo mundo cara isso ainda é pior cara porque você tá banalizando a morte ou banalizando a palavra pandemia né não cara você tá banalizando a morte se você é insensível então a gente sempre se você se você é insensível a ponto se você é insensível a ponto de dizer não cara pandemia acabou ontem só morreram 38 pessoas desculpa cara isso aí é um tipo de pensamento que eu não tenho o menor respeito tudo bem tudo bem bom eu discordo de você acho que a gente tem ok a gente tá aqui pra conversar não é pra concordar e discordar claro claro é que eu tenho tipo sabe o que eu tenho medo eu tenho medo porque esse negócio da pandemia tá sendo usado como arma política ou foi usado muito como arma política pra pessoas colocarem mudanças políticas acontecendo na sociedade em prol de tipo pandemia isso tem que acontecer por exemplo quando houve os lockdowns os lockdowns já tem estudos até da ONU dizendo que não foram muito eficientes em espalhar impedir que a doença se espalhasse que estudos da ONU tem estudos você tá de brincadeira o monar que estudo da ONU que dizendo muito pelo contrário a ONU preconizou o lockdown justamente pra poder minimizar os efeitos da coisa cara esse papo de ah tem estudos de não sei o que bababá desculpa cara eu não acredito em estudos de whatsapp tá bom então jamais que existe um documento oficial da ONU dizendo que o lockdown era uma bobagem que isso cara cara uma coisa que a gente precisa entender mas e se tivesse você estaria disposto a reconhecer essa realidade bicho quem sabe da minha saúde sou eu mas não é não falou a sua saúde porra quem sabe da minha saúde sou eu então se você tem ah você tem estudos não sei o que que o lockdown vai provocar a queda na economia bicho eu tô um pouco me lixando pra economia quando você tem vidas em jogo mas economia é vidas também né não cara primeiro você vê a sobrevivência porque se você não tem a sobrevivência você não tem economia caceta mas tipo eu entendo concordo se todo mundo fosse em momento de covid isso seria uma verdade um monte um monte de gente abjeta no começo da pandemia falou não cara não pode fechar imagina como vai os negócios bicho quem é que tá pensando em negócios cara quando você tem quatro mil cinco mil pessoas morrendo por dia é uma inversão de prioridades cara eu eu Regis Tadeu eu priorizo a vida e não negócios porque se você não tem vida você não tem negócios caceta mas por exemplo você não tem clientes morreu morreram seus calma não não eu sou assim mesmo eu sou assim mesmo eu sou escorpião eu não acredito em Horócio mas eu sou escorpião se você não tem clientes se os seus clientes morreram você não tem negócio eu entendo mas por exemplo pra muitas pessoas não ter negócio é não ter o que comer mas cara a gente tá no meio de uma pandemia mas elas não vão comer elas morrem também e aí você fala aí eu posso usar o teu argumento é mas eles vão morrer mesmo de qualquer jeito você percebe como o negócio inverte mas não funciona porque eles estão doentes quem tá fazendo eles morrerem é o Estado mas é o que as pessoas estão falando vai morrer de qualquer jeito mesmo então tudo bem não cara então tá o que a gente deveria fazer pra impedir pra lutar contra essa pandemia que a gente tá vivendo hoje assim é tipo o que mais a gente poderia fazer você acha que o que mais não há mais o que fazer o que a gente precisa fazer agora é se criar uma vacina que tenha 100% de imunização seria bom seria bom mas uma vacina que dura que tenha 100% de imunização talvez nem seja possível ela demora anos pra surgir quando surge e a gente tava vivendo uma época de exceção então por isso que a pessoa fala ah eu não quero tomar a vacina problema teu cara agora se você não quer tomar sua vacina e você vai contaminar alguém aí já é problema de todo mundo então óbvio que vai ser maravilhoso é que você tomar vacina não impede de você pegar você pode tomar vacina e contaminar alguém quando você toma vacina você diminui o risco de tudo de contaminar os outros também você diminui claro ah não sei eu não sou estudado claro você diminui você diminui o risco você deveria te estudar antes de falar essas bobagens você diminui os riscos de tudo você diminui o risco de morrer você diminui o risco de ir pro hospital passar mal pra cacete e só quem foi entubado sabe o que que é e você diminui o risco de contaminar as outras pessoas é 100% não cara porque a vacina ela foi feita em caráter emergencial e salvou um monte de vidas agora daqui pra frente o que que a gente tem que fazer eu eu sei da minha saúde eu tenho que me continuar me precavendo eu tenho eu passei em colome eu não peguei não peguei nada então eu tenho o meu protocolo vou continuar usando o meu protocolo até eu achar que eu devo parar ah sim mas eu acho que na quesita da sua vida individual você faz o que você quiser o problema desde que eu também não prejudique quem tá comigo não é só eu me preocupar comigo não é a questão de você ser egoísta ah eu eu tô bem e dane-se o resto não cara você precisa se preocupar com você e você precisa se preocupar se essa atitude egoísta não tá fazendo mal pra alguém porque se tiver de não tomar vacina por exemplo a atitude egoísta de não tomar vacina é ah claro eu acho que tem que tomar vacina então a gente concorda caceta não não eu só não concordo eu só eu só você precisava montar uma barraquinha de pastel aqui viu bicho putz pior que de vez em quando tem uns bolos aqui você devia você botar uma barraquinha de pastel aqui pô bicho café pastel caldinho de cana você tá entendendo então assim tudo isso que a gente tá conversando é exatamente o reflexo do mundo imbecilizado que a gente vive tudo em todos os aspectos sim sim é que eu acho que tem questões que são mais tipo não é tão simples assim entendeu nada é simples o monarque o ato de tomar um café com leite não é simples é mais simples que a pandemia não sim mas ele não é simples porque se você não misturar o café no leite nada é simples sim nada é simples então assim o grau de complexidade de certas coisas ele vai depender do interesse que você tem em resolver essas coisas se você não tem o interesse se você quer continuar sendo fã do 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 eu não quero crescer musicalmente eu quero continuar adorando o Pablo Vittar que é demais problema seu agora não venha me encher o saco Não vem tentar me encher o saco nas redes sociais. Por quê? Porque aí, obviamente, Coreia do Norte. Kim Jong-un. Tá certo. Até porque se cercar de gente bacana, de gente legal, que vai trazer coisas boas na tua vida, é qualidade de vida. Claro, claro. Mas você também não pode cercar de pessoas que só concordam com você, né? Não, claro que não. Tanto que, inclusive, eu leio vários críticos musicais brasileiros e internacionais com os quais eu não concordo. Legal. Mas eu continuo lendo. Sim, sim. Porque, embora eu não concorde, isso me faz pensar e, muitas vezes, eu posso até ter um insight de algo, por exemplo, que eu não tinha reparado. E você fala, pô, pensando bem. E isso vale pra tudo, Monark. Vale pra música, vale pra cinema. Vale pra qualquer coisa. Ai, que... E como que tá o cenário dos críticos brasileiros? Tá legal? Tem bastante crítico bom? Não existe. Fala um crítico aí que você acha que... Você não precisa concordar com ele, mas você acha que ele, porra, é um cara que te faz pensar, pelo menos. Olha, por exemplo, Sérgio Martins, que trabalhava na Veja, é um crítico brilhante. Muitas vezes não concordo com o que ele fala, muitas vezes não concordo com o próprio gosto musical dele, mas Sérgio Martins é um cara brilhante. Me faz pensar. José Flávio Júnior, que foi crítico da... Ai, meu Deus. Da Mone... Não, não era Moneira... Ai, meu Deus. Ele trabalhou na Biz, ele foi... Ele foi editor da Bravo, era uma revista que tinha, muito legal. O José Flávio Júnior é um cara que quase nunca eu concordo com o que ele fala, com o que ele escreve, mas eu tô sempre lendo. Pelo menos você vê que tem uma linha de assassínio pelo que ele tá falando ali. André Forastieri, que é um cara absolutamente polêmico, que também fala um monte de coisa com a qual eu não concordo, mas eu tô sempre lendo. Mesma coisa André Barsinski. São caras que, mesmo eu não concordando com eles, eles sempre vão me... me trazer algo que eu não tinha sacado. Eu posso até receber essa informação de que eu não tinha sacado. Eu posso até gostar ou não do que eu não tinha sacado. Mas eu não tinha sacado. Então, esse é o grande lance. E novos talentos? A gente só... Eu confesso que o que aparece pra mim é só o... Como que você fala? Os popularzinhos. Popularesco. Popularesco. É só o que aparece pra mim. Monarca. É quem é popularesco. Os caras que podem ser um talento, uma joia realmente não descoberta. Eu sei que você disse que isso não existe, que tem que pagar, mas tem pessoas com talentos, né? E eu acho que um trabalho do crítico é revelar pessoas também. Também. Eu faço isso o tempo inteiro. Sim. Quem me acompanha nas redes sociais sabe disso. Monarca. Por incrível que possa parecer pra você e pra quem tá nos assistindo, a gente vive hoje um dos momentos mais férteis da história da música brasileira. Só que ninguém sabe disso. Porque nada disso que eu julgo ser um trabalho de qualidade, de ser um trabalho de coisa, nada disso chega no mainstream. Então, hoje, se você depender exclusivamente de grandes portais de comunicação, tipo UOL, você pensa que eu não vou dar nome? Tipo UOL. Se você depender de notícias de redes sociais, de gente pseudo-famosa, de gente pseudo-celebridade, não sei o que, blá, 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 você jamais vai ter contato com essa música brasileira que eu tô falando. O underground. Hoje, você tem pelo menos dois undergrounds. Você tem o underground, underground, que são aqueles nomes que já deixaram o amadorismo há muito tempo, mas que ainda não atingiram o underground. Por exemplo, vou dar um exemplo do circuito do Sesc, por exemplo, que é um circuito underground. Muito bem trabalhado, mas é um circuito underground. antes da pandemia, eu tinha uma uma sessão no meu site e tinha também uma sessão que eu tinha criado lá no Yahoo, quando eu trabalhava lá. Chamava Show é Fria, em que eu dava dicas de shows que as pessoas deveriam prestar atenção, deveriam assistir e dava dicas de shows que as pessoas não deveriam nem sair de casa. Bom, economizava o tempo de uma galera aí. Não, desde que a pessoa soubesse, tivesse o livre-arbítrio de chegar e falar que o resto está falando tão mal desse cara, deixa eu ver se é legal. Aí ele vai lá, puta, realmente é uma merda. Ou, não, é legal. Ah, eu acho o Tiaguinho maravilhoso, vou sair de casa para assistir o show do Tiaguinho. Né? Meu Deus do céu. Então, o que acontece? E eu tinha, semanalmente, um monte de shows que eu indicava de artistas que eram só fazer esse circuito do Sesc, que eu espero muito que volte, né? Parou? Não, está voltando, está voltando agora. Mas, enfim, então, se você não tivesse contato com isso, se você for esperar o que aparece na televisão, seja na TV aberta ou nos canais a cabo, ou nos grandes portais, você está perdido, você vai achar que a música brasileira morreu. Ah, o rock morreu, isso aqui. Cara, estão tentando matar o rock desde que o Elvis apareceu na televisão rebolando. Eu falo isso o tempo inteiro, as pessoas não entendem. Você está entendendo? Então, se você ficar dependendo disso, você vai achar que a música brasileira morreu. E, na verdade, não. O que acontece é que o mainstream hoje é dominado por essas ludimilas, por esse... Quem tem dinheiro e tem uma patata ideológica E não há problema de ter dinheiro, Monark. Você está investindo na carreira. O problema é você investir na sua carreira e entregar algo medonho. Você pega essas duplas sertanejas, por exemplo. Pessoal que fica com nojinho quando a bota fica suja de barro. Está fugindo da raiz máxima. Não, o pessoal que só chega perto do cavalo quando vai andar de carrossel. Então, o que acontece? Se você ficar só nessa dependência do mainstream, ferrou. Você vai achar que a música brasileira morreu. E, na verdade, não. Agora, aí a gente volta àquilo que a gente está falando. A internet deixou as pessoas preguiçosas. Elas não querem mais procurar. Elas querem que apareça na frente delas. Eu quero entrar no TikTok e ver qual é a dancinha do dia. Isso é verdade. Eu vejo isso aqui pelo Rumble. Eu estou no Rumble, eu quero que as pessoas assistam no Rumble porque, porra, é quem me forneceu uma sobrevida depois do cancelamento. mas as pessoas simplesmente não estão confortáveis demais assistindo o YouTube que é uma empresa que está censurando um monte de gente, que está deletando canais de opiniões, está excluindo pessoas por quesitos de ideologia, mas eles estão nem aí. Eles preferem só, tipo, ah, isso está acontecendo mas foda-se, é mais cômodo, eu quero só o mais cômodo. Então, eu entendo, eu entendo isso. E aí, então você entende agora porque eu sou absolutamente pessimista com o futuro da humanidade. porque as pessoas estão confortavelmente instaladas nas suas bolinhas de mediocridade. Mas rola o contra-ataque, mano. Rola o contra-ataque. Acho que tem pessoas que estão de saco cheio já dessa porra e estão falando assim, mano, vamos hackear o sistema. Vamos fazer, vamos conseguir vencer essa força dominante, controladora. Eu sinceramente não acredito nisso. Eu acho que seria dar um bom enredo para filme. Mas não, não, não. Não porque... Mas isso não já aconteceu no passado, antes? Já tivemos revoluções, já tivemos momentos onde a sociedade foi para o caralho, foi para uma ditadura, foi para um autoritarismo muito forte. Não, você não... E houve uma... Não, houve nada. Você vai para uma ditadura e você só piora a tua vida, pô. Aí a gente saiu da ditadura. Então, mas saiu ao custo terrível. Não, o custo vai ser terrível. Isso aí eu não nego. O que é importante é a geração... Nós... Nós não, você é muito novo. O pessoal da minha geração que veio dos anos 60 e que viveu a ditadura. A gente sabe o que é a ditadura. A gente sabe. O que é absolutamente... É um desalento é a gente perceber que a cada dia menos pessoas se dedicam a nadar contra a corrente da mediocridade. Vira e mexe alguém chega para mim e fala assim, Régio, você não cansa de ficar criticando, não sei o quê? como se eu fizesse isso o tempo inteiro. E é curioso assim, porque se você fizer um levantamento de tudo que eu falo, tudo que eu escrevo, eu elogio muito mais do que eu critico. Só que o que as pessoas guardam é a crítica. Não, nem negativo, é a crítica. Sim, sim. É a crítica. Então, assim, o que é um desalento para as pessoas da minha geração que nasceram nos anos 60, foram adolescentes nos anos 70, o que é um desalento é que a cada dia menos pessoas se dispõem a nadar contra a corrente do boom do amorismo que a gente vive hoje. É porque isso custa caro, mano. Olha o que está acontecendo no jornalismo americano. Cara, você tem jornalistas brilhantes, cara, que estão sofrendo cancelamentos pelos motivos mais absurdos do mundo. Não pode falar uma denegrida agora. Pois é, cara. Pois é, não pode. Não pode. Não, mas pode, né? Não pode, não pode. Não pode. Então, chega num momento chega num momento chega num momento em que é para nós na nossa geração é um desalento. Não desanima. Assim, eu não sinto em nenhum momento eu me sinto desanimado com o que eu faço ou com o que eu falo. Mas é um desalento você perceber que você está meio que sozinho. Você está meio que bradando uma bandeira que não é popular. Que não é popular. Inclusive que é impopular. Mas não tem problema. Não tem problema. Eu, assim, eu não abaixo a cabeça, não me ajoelho e vou continuar fazendo o trabalho que eu julgo ser necessário dentro da minha sinceridade e da minha ética que é, mais uma vez, eu repito, inegociável. Pode crer. Você falou que você viveu a ditadura, cara. Eu não vivi a ditadura. Eu sei só o que as pessoas me contam e o que está escrito aí na internet. Qual que era a parte mais... Qual que era o maior medo na ditadura? Seu, assim, pessoal? Não falando da galera. É alguém sumir com você e você não aparecer mais. Esse era o maior medo. Você teve, tipo, amigo... Meu pai era militar. Então você sabia das coisas. Ele estava lá dentro. Então, o maior medo era você desaparecer. Ah, mas eu nunca me envolvi em confusão. Não interessa, bicho. Olhou para o lado errado e o lado errado. Se você fosse amigo de alguém que tinha alguma coisa suspeita, mesmo você não sabendo, você ia junto. Pessoas eram torturadas. Pessoas eram surradas. Pessoas desapareciam. Pessoas foram enterradas e até hoje não se sabe o que aconteceu. Ah, isso é assim mesmo. Então não tem. Então não tem... Não tem... Ah, mas... Não, não tem justificativa. Ponto. Ah, sim. Eu acho que ditadura é... Eu sou um cara muito democrata, tá ligado? Eu gosto da democracia apesar de achar que ela está bem falida ultimamente. Mas eu odeio saber que tem alguém que pode só ignorar todo o meu direito, tudo o que eu penso, tudo o que eu sou, porque ele tem o poder. Esse é um sentimento que me dá ódio. Eu tenho ódio e você tinha isso o tempo inteiro. Nos anos 60 e nos anos 70, cara. Então você não pode achar que não era tão grave assim. Não, cara. Era grave, sim. Assim como você tem na história da civilização, você nunca tem em qualquer dessas civilizações, você nunca tem períodos de plena paz. você não tem períodos em que você... Mas é uma ilusão, né? Você, claro. A felicidade é uma ilusão. Sim. Você pode ser feliz em certos momentos, mas ninguém é 100% feliz. Então a felicidade... É claro que a felicidade tem que ser almejada, tem que ser... É aquilo que eu falei, você tem que trilhar a estrada. A estrada é a que é o bacana, não é? Mas não sei se a estrada é a estrada da felicidade. Eu não busco essa estrada de ser feliz. Eu busco. Opa! De ser feliz? Claro! Mas o que é ser feliz? Ser feliz é você, na minha concepção, é você ter a consciência de que você está fazendo um bom trabalho, que você está influenciando positivamente as pessoas com as quais você convive, com as quais você ama, e que você pode realizar todos os seus sonhos, quaisquer que sejam. Isso é felicidade. A última é uma ilusão, né? A última é uma ilusão, né? Cara, eu, por exemplo, eu consegui realizar grande parte dos meus sonhos. Tudo bem, mas não dão todos, né? Eu ainda estou no caminho. Eu ainda estou no caminho. Tudo bem, né? É que, tipo, essa noção que a gente vai... É. É que eu gosto de... Porque a gente... Ah, você quer ser milionário? Não, eu não quero ser milionário. Eu quero ter dinheiro para eu poder comprar as coisas que eu gosto, as coisas que eu quero. Eu quero poder presentear as pessoas que eu amo, as pessoas... Eu quero presentear... Eu adoraria ter grana suficiente para chegar e falar assim, pô, cara, chegar para um amigo meu, para uma amiga minha, e falar, olha, lembrei de você, trouxe aqui um disco incrível. Pô, seria maravilhoso isso. Então, é óbvio que cada um tem um conceito de felicidade. Para algumas pessoas, felicidade é ter poder, que é o que acontece hoje com essa corja de políticos que a gente tem no mundo. Então, mas aí você percebe que felicidade é um termo meio coringa, que na verdade não é felicidade que as pessoas estão buscando. A sua felicidade não é a mesma que a minha. O que você busca de felicidade para a sua vida não é o mesmo que eu. Sim. Mas essa que é a graça da coisa. Sim, sim, mas... Porque se a gente tiver uma felicidade uniforme, bicho, pô, todo mundo caminha na mesma direção. Aí não, né, cara? Não, não, sim, sim, com certeza. Ai, a minha felicidade é encontrar com a Ludmilla. Aí, para, bicho. Por isso que eu acho que a gente não tinha que focar no termo felicidade, na minha opinião. Mas claro que não quero também cagar regra para ninguém. Mas esse negócio dos sonhos, da felicidade, a gente fica falando para o jovem assim, não, na vida você vai conquistar tudo o que você quer, você tem que ser feliz, esse é o caminho, busca os seus sonhos e felicidade. Você fala isso para jovem? Não, eu não falo, mas tem muita gente que fala. Olha lá. 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 Não, eu não falo isso. Eu falo, cara, você quer a tua felicidade? Vai buscar. Ô, vai buscar. Ah, eu vou buscar como? Não sei, cara. Se vira. Vai trabalhar. Vai ajudar as pessoas. Vai ser uma pessoa legal. Já eu acho que sim. Eu não daria a dica de vai buscar a felicidade, tá ligado? Eu daria a dica de... Cara... Não, eu dou a dica. O que você quer fazer de verdade? Escolhe uma coisa que você quer muito o que aconteça e uma coisa só. Não vai achando que todos os seus sonhos vão se realizar. Não, mas aí também você tá limitando... Você tá limitando... Ah, escolhe uma coisa só. Não, cara. Escolhe o que você quiser. Não, tudo bem. Agora, vai trabalhar pra isso. E quando eu falo trabalhar, não é só trabalhar profissionalmente. É trabalhar teu espírito, tua alma em busca do... Então, é... As pessoas têm que ter noção que pra você atingir essa suposta de felicidade, você só vai atingi-la com muita dor, muito sofrimento, muita angústia, muitos desgastes na vida. Sua vida, pra você ser boa, não vai ser feliz. Pessoa que tem uma vida feliz, ah, todo dia eu tava feliz, nada me incomodou, eu não acho que isso é uma vida feliz, tá ligado? Eu acho que isso é uma vida vazia pra caralho e pobre. Por isso que o conceito... Ai que... Ai que... Por isso que o conceito de felicidade, ele é muito particular, cara. Sim, sim. A felicidade que eu tenho de comprar um disco que eu tô atrás há 25 anos, pra você não significa nada. Sim. Não. Sim, com certeza. Ai que... Hoje você se sente um cara feliz, cara? Eu? É. Muito. Muito, cara. Muito porque inclusive eu hoje eu olho pra trás, pra minha vida e eu percebo que eu nunca, nunca fiz algo que eu não gostasse. Ah, isso aí é ótimo. Nada. Nada. Desde a minha carreira como dentista, a minha entrada no jornalismo completamente acidental, a minha carreira como músico, nada. Nada. Nada eu fiz contra a vontade. Tá tudo ótimo. Sempre sentiu que tava no lugar certo. Sempre sentiu que tava no lugar certo. Nunca teve essa coisa de ah, puxa vida, eu não consegui alcançar isso. Não, não, cara. Não. Tudo incrível. É uma perda de tempo do caralho também ficar assim. Tudo incrível. Eu tive a sorte, bênção, ou qual seja o nome que você queira dar, de nunca ter trabalhado ou atuado ou vivido alguma coisa que eu não quisesse. Sabe, tipo, puta, me casei e, nossa senhora, minha ex-mulher. Cara, quantas histórias, cara, que eu conheço, inclusive de gente amiga que teve a vida que ela queria interrompida por questões de ah, você tem que casar, você tem que ser pai de família, você tem que não sei o que, você tem que não sei o que lá. As regras, né, da sociedade que... Que você se submete ou não. Sim, sim. Você se submete ou não. Acho que você não tem que submeter essas regras. Você quer ter filho, tenha filho, você quer casar, casa, se você não quiser. Não faça, ninguém vai poder te julgar como menos do que a pessoa que teve. Porque se você fez qualquer merda, a responsabilidade é sua. Sim. Calma, cara. Muito. Pô, liga, liga isso aí, caceta. Pô. Eu tô suando aqui. É. É... É óbvio. Agora, infelizmente, eu conheço muita gente, cara, que adoraria ter vivido algo que a pessoa não conseguiu. Tava fora, tava fora, esquentando. Entendeu, né? E lamento muito, cara. Lamento muito que a pessoa não tenha conseguido fazer. aquilo que ela fez por... Questões da vida. Questões da vida, cara. É uma posição de sorte. Eu podia ter casado, cara. Eu podia ter casado, ter constituído família, ter meus filhos, não sei o que, bababá, minha esposinha, não sei o que, blá, 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 que a gente vai no sábado e domingo na casa da sogra, comer aquela lasanha, mijar cruzado com o sogro no banheiro, não sei o que, blá, blá, blá. Eu poderia ter continuado apenas como dentista, que é uma profissão que eu adoro até hoje. Poderia. Mas assim, acontece... Ô, aí que... Você te vem incomodando, eu... Não, imagina. Ô, é que cuidado. Cuidado, aí que... Aí que... Poderia. Mas assim, aconteceram tantas coisas legais pra mim e de uma maneira não planejada. A minha própria entrada no meio jornalístico foi um negócio absolutamente acidental. Como que rolou isso aí? Cara, é... Eu namorava com uma garota, isso em... 1993, 94. Era só dentista. Eu era dentista e tinha a minha banda, eu tocava no Muzaki, que era uma banda razoavelmente famosa da época. Inclusive, a gente voltou, agora em 2019, gravamos um novo disco e a gente vai começar a lançar as músicas logo, logo. Massa. É... E a melhor amiga da minha namorada, o namorado dela era dono de uma revista de guitarra chamada Cover Guitarra, que só tinha tablatura e partitura. Que era pro cara ficar tocando as músicas. E ele queria alguém que fizesse crítica de discos. E a namorada desse cara, que era a melhor amiga da minha namorada, falou assim, cara, o Regis tem 200 milhões de discos lá. Fala com ele. Então é de longa data esse negócio de você colecionar discos. Eu sei que você não é um colecionador, mas você é um entusiasta. Sim, 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 sim. Já? Muito tempo. É... Conversa com ele. Aí ele veio conversar comigo. Eu falei, cara, eu nunca escrevi pra nenhuma revista. Nada. Não sei o que, lá, lá, lá. Ele falou, não. Por isso que eu falo, cara. E você, meu amigo, minha amiga, tá assistindo a gente. Ai, que lindo. Ai, que... Viu o açúcar aí, né, Ai? O que eu falo pra você, monarque, pra todo mundo aqui, as grandes mudanças na vida da gente às vezes estão nos detalhes mais ínfegos. Eu falei pro cara, eu falei, olha, eu nunca escrevi, não sei o que, não, não, vai lá. Manda o que você acha dos discos aí e eu publico. O cara poderia ter chegado e falado assim, ah, então tá bom, cara, se você não escreveu, então tudo bem, beleza, valeu. Poderia ter acontecido isso, mas não aconteceu. E aí eu escrevi, fiz lá a resenha do disco do Megaleth, era o Euthanasia, e o disco do Barão Vermelho que era o Carne Crua. Aí tinha um outro disco do All Might que eu não vou lembrar. Olha, minha memória foi pro Vinagre, 62 anos. E aí publicou, pô, legal. E aí ele falou assim, pô, cara, você não quer escrever todo mês? Eu falei, claro, ok, beleza. Inclusive a gente manda os discos, aí a gente vê com as gravadoras, aí tal. Ah, da hora, legal, rolê. Aí no mês seguinte, caiu a matéria de capa, eles iam fazer um especial de não sei quem, de uma banda, não sei o que lá, e não deu tempo de ficar pronta as partituras, as partituras e as tablaturas. E aí o cara virou pra mim e falou assim, puta, cara, a gente não tem o que colocar na capa, como é que nós vamos fazer, não sei o que, blá blá blá. Nós estamos falando numa época pré-internet. Eu virei pro cara e falei assim, mestre, eu na época já comprava muita revista importada de música, tinha umas revistas geniais, assim. Sempre tem mais conteúdo lá fora, né? É, é, se bem que aqui no Brasil a gente tinha revistas muito boas, cara, a Bis foi uma revista incrível, uma série de outras, revista pop apresentou pra que eu, isso é uma outra coletária, revista pop. Falei, olha, se você quiser, bicho, eu posso escrever a história do Metallica. eu pego as informações e escrevo, pego os fatos, não vou emitir opinião nenhuma, fatos. Ah, legal, aí fiz um calhamaço, um verdadeiro novo testamento, alguma coisa, e aí foi publicado, e aí a revista começou a vender mais. Ah, caralho, que da hora. E aí o cara falou assim, bicho, vem trabalhar comigo. Aí o que acontece? Eu entrei como repórter, e isso paralelamente à minha carreira como dentista, consultório, aí entrei como repórter. Logo de cara, fui entrevistar os caras do The Cult. Primeira entrevista que eu fiz, já foi uma entrevista internacional, peguei lá o Ian Attsbury e o Billy Duff do The Cult, os caras brigados entre eles, num puta mau humor dando entrevista, entrevista horrível, mas batismo de fogo. E aí, eu continuei, aí comecei a fazer várias matérias, entrevistas, entrevistas internacionais. Tu conheceu muita gente, pica da música. Muita, começou com muita gente. Muita, muita gente, muita gente. Isso é da hora, né, cara? Eu acho que pra um fã de música ver os caras e conversa com os caras, deve ser... Tem um episódio clássico, né? A gente tem tempo aqui? Tem, cara. O tempo é por você. Não, eu vou tentar... Na hora que encheu o saco de mim, a gente... Não, não, não. Ah, na hora que encheu o saco? É. Valeu, pessoal. Que lebrasse, valeu. Ah, na revista... Na EMAI, aquela gravadora EMAI, me ligou a assessora de imprensa, falou assim, Oi, Rádio, tudo bem? Eu sempre tive um muito bom relacionamento com as assessoras de imprensa de gravadoras, cara. Todo mundo mandava a revista pelo correio. Saía a revista, os caras mandavam pelo correio. Não, cara, ele botava um pacote embaixo do braço. Ia lá. Oi, tudo bem? Não sei o quê. Olha, aqui tá a revista do mês. Pô, o que vocês têm de discos bacanas aí pra gente fazer crítica? Fazer um network pick. E um belo dia, a assessora de empresa da EMAI me ligou e falou assim, Regis, eu sei que essa tua revista é de guitarra e tal, não sei o quê. Mas assim, daria pra... Daria pra dar capa caso a gente conseguisse uma entrevista com o Paul McCartney? Porra. Falei, querida, se não der, eu dou um jeito. Óbvio, entrevista com o Paul McCartney. É, porque, pô, não sei o quê, a gente tá vendo aqui, não sei o quê, bababá. Lindo. Miraculosamente, e quando eu falo miraculosamente, é porque, bicho, esses caras, eles só dão entrevista pra grandes veículos. Sim, normalmente. Mas assim, a menina, a assessora de imprensa, deixa ele aí, pô. Aí que... Tá tirando a concentração aí. Não, não tá tirando a concentração. Cara, se eu perder a minha concentração por causa de um gato, eu tô morto. E ela teve um poder de convencimento maravilhoso que ela convenceu a assessora da EMAI, inglesa, a entrar em contato com a assessoria do Paul McCartney e dizendo, olha, tem uma revista brasileira de guitarra, não sei o quê, bababá. E o Paul McCartney tinha lançado um disco que era o... Ah, era o Flaming Pie? Acho que era o Flaming Pie. Cara, enfim, resumindo, né, pra não ficar... marcado de hora da entrevista por telefone. O que que eu fiz, cara? Eu dispensei a redação inteira. Falei, bicho, eu não quero ninguém aqui. Fora, todo mundo. Pô, todo mundo querendo conhecer o Paul McCartney. Não, não, era por telefone, pô. Ah, era por telefone, entendi. Não, não quero, porque eu não quero nenhuma distração, não quero nenhum problema, nada. Tô lá, redação vazia, telefone, e aí foi me dada a orientação. Falei, olha, vai ligar pra você a assessora da EMAI, a assessora da EMAI vai te passar a ligação pra assessora do Paul McCartney e a assessora do Paul McCartney vai colocar o Paul McCartney na linha. Pô, tô lá. como que tava teu coração na hora, no dia? Cara, eu nunca fui fã de nada, né, então eu sempre soube manter um distanciamento, tal, não sei o quê. O que eu senti é uma enorme responsabilidade. Não era medo, não era euforia, não era nada, era uma enorme responsabilidade, porque eu tava, eu ia conversar com um Beatle, cara. Sim, todo mundo brasileiro. Que era a matéria de capa da revista, quer dizer, se não desse, inclusive a gente arrumou foto do cara com violão, a revista da guitarra batia lá o Paul McCartney segurando um violão, lá o canhão tão. Tudo pronto. Se desse alguma coisa errada, não ia ter matéria de capa e a gente tava próximo do fechamento, quer dizer, ia dar uma merda gigantesca. Então assim, a sensação era de enorme responsabilidade. Tô lá, na mesa, ninguém na redação, Zé. Ou seja, vai tocar a assessora de imprensa da EMAI inglesa, a assessora da EMAI inglesa vai passar pra assessora do Paul McCartney, assessora do Paul McCartney vai passar pro Paul McCartney. Beleza? Beleza. Tô lá. Toca o telefone. Não era celular, era telefone. Eu pego, como eu sei que é assessora de imprensa inglesa, eu falo, hello. E aí, a voz do outro lado, masculina. Hi. Regis. Eu, yeah. Ele, hi. I'm Paul. Caralho. Bicho, quebrou a expectativa total. Por cinco segundos, a rotação da terra parou. Sabe? Tipo, tava caindo um besouro do teto da redação, o besouro parou no ar, assim. Porque era um negócio absurdo. Como que eu ia imaginar que o Paul McCartney ia ligar pra mim, bicho? E foi uma entrevista maravilhosa. Ele é um bom entrevistador? Cara, foi sensacional. Ele foi de uma gentileza. Ele me contou umas histórias sensacionais, que ele tinha, a Linda, a Linda tava ainda, tava viva ainda. Ele contando que ele, a alegria dele, cara, que ele, no aniversário dele, a Linda tinha comprado o baixo original do baixista do Elvis Presley. E ela tinha, e ele falou pra mim, ele falou, cara, eu não sei como ela escondeu isso de mim, cara, porque era um trambolho, cara, um puta, então foi uma entrevista sensacional. Então assim, eu tive o imenso prazer, a imensa honra e a imensa responsabilidade de entrevistar um monte de gente, cara, Ed Van Halen, Brian May, Tony Ion, um monte de gente sensacional, cara. É, isso é uma coisa que deve, tipo, carimbar uma realização pro resto da vida, né? Sim, sim, é uma coisa da qual eu me orgulho muito. Tipo, ah, se eu morrer amanhã, porra, pelo menos não posso falar que a minha vida foi chata, tá ligado? Eu conversei com o Paul Focken McCartney. Não, cara, por isso que eu tava falando, que assim, que eu, 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 olhando a minha trajetória, eu me sinto absolutamente abençoado, cara, por ter, só ter feito coisas que eu gostei. Eu nunca tive que, bicho, eu tenho que levantar agora, meu Deus. Que merda. Eu nunca, eu nunca me relacionei com alguma garota que eu não tenha amado, realmente. Como que você sabe que você tá amando uma garota? Amando, porque amando é uma coisa, você gostando é outra. Tá. É? Você sabe que você tá amando uma garota e, de uma certa forma, eu, 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 eu amei muita gente, mas assim, eu me apaixonei, eu namorei muito pouco, porque os meus namoros sempre foram muito longos. Entendi. Sabe, tipo assim, era tudo sete anos, seis anos, isso aqui, bababá. Você sabe que você tá amando uma garota, cara? Quando você sente uma vontade irresistível de que essa garota esteja do seu lado nos momentos em que você fala, pô, eu tô me sentindo muito bem agora, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Puta, que legal se fosse, se ela estaria, se ela estivesse do meu lado. Eu acho que esse, eu acho não, tenho certeza, que esse é o momento que você chega à conclusão que você tá amando alguém. Pode crer. Né? Você tem que falar alguém, né? Porque hoje o amor, amor vale tudo, né, bicho? Assim, eu, eu, não, é verdade. Não, vale, vale tudo. Mas assim, eu sempre soube que eu amei, e eu amei algumas garotas. Eu namorei pouco, mas amei muitas garotas. Então eram relacionamentos intensos. Sim, foi muito legal, muito bacana. Pode crer. E nunca teve nenhum tipo de ruptura de, ah, sabe, uma ruptura briga, não, nada, nada. Bad vibe, bad blood, né? Eu continuo amigo assim de várias ex-namoradas que hoje estão casados, estão com filhos, não sei o que, blá, 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 é muito legal. Então, respondendo a sua pergunta, Monarca, quando você tem essa sensação, quando você tem a sensação de que... Qualquer momento seria melhor com ela? Qualquer, é, quando você tem essa sensação, infelizmente eu não tenho mais esse momento, eu não tenho mais vontade de dividir minha vida com ninguém. Tá difícil pra você amar de novo? Não, não é que é difícil, cara, é, a minha baliza ficou muito alta. De alguém que você queira estar em qualquer momento. não, que isso na verdade tem a ver, cara, com morar sozinho. Eu moro sozinho já há décadas. Quando você mora sozinho, e quem tá assistindo a gente, que é casado, mas morou sozinho antes do casamento, ou quem é, mora sozinho hoje, sabe o que eu vou falar. do que eu vou falar. Quando você mora sozinho, e quando você mora sozinho há muito tempo, você desenvolve um cotidiano de independência que frequentemente resvala no egoísmo. Tipo, cara, o cara fala assim, cara, não quero encheção de saco, não quero, não quero gente controlando a minha vida. Pode ser homem, pode ser mulher, não quero gente controlando a minha vida. E com o passar dos anos, e eu já moro sozinho há muito tempo, e eu nunca, nunca, vivi com uma garota debaixo do mesmo teto, porque eu sempre mantive, não, cara, a gente tá ótimo, eu te amo, te amo, não sei o que, mas você na sua casa ou na minha. quanto mais tempo você passa, mais essa tua sensação de independência vai aumentando e mais um egoísmo natural se instala em você. Então, hoje, tô abrindo meu coração, hoje, eu não consigo me ver morando junto com uma garota, porque eu tenho um cotidiano de independência tão arraigado, eu já tenho o meu esquema de trabalho, o meu home office, tudo, 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 não dá, não cabe mais uma garota morando comigo, não cabe mais o desejo que eu nunca tive de ter família, eu nunca quis ter filhos, meus discos são meus filhos, tá entendendo? Tenho lá, ok, e ok pra mim, e eu acho maravilhoso isso, porque você sabe disso, minha amiga, você que tá, não tem sensação mais legal do que você chegar em casa, bicho, não tem ninguém, pior que eu gosto de ficar sozinho também, não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém enchendo o saco, não tem ninguém que você quer pra te receber, você chega, abre a geladeira, se você quiser guardar a sua cueca na geladeira, se você quiser fazer isso, você faz. É libertador, né? Claro que é, então, e eu cheguei no ponto da minha vida de 62 anos, eu não abro mão disso. Pode crer, eu acho que é uma escolha legítima, acho que ter filhos assim é uma parada que eu acho legal num sentido de ver você, ver metade de você geneticamente se aflorando. Tá de brincadeira, bicho, pra que eu vou querer ver metade minha genética, eu já não aguento, eu não me aguento, eu já me expulsei de casa, eu briguei comigo mesmo, eu me expulsei, é que a sorte é que eu sou um cara muito legal e eu me perdoei rapidamente. Ah, não é assim, não é, sabe porra. por que que você se expulsou de casa? Como que alguém se expulsa de casa? Perde a chave de propósito. Sabe de brincadeira? É, pô, vai embora e não volta nunca mais, eu digo isso pra mim mesmo, troca a fechadura da pôr pra mim mesmo, aí eu mesmo não consigo entrar, piada, obviamente, mas assim, mas essa sensação de liberdade é um negócio maravilhoso, cara, maravilhoso. Sim, sim. Não dá pra abrir mão disso. Ah, sim, sim, eu meio que abri mão disso, porque, bom, eu moro com a minha namorada, mas eu sinto, eu sou, ela sabe disso. Que faz um café muito bom. não, eu sou maravilhosa, mas eu sempre fui... Pera, 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 você falou o que? Você mora com a sua namorada? Moro. Embaixo do mesmo teto? Sim. Tá casado. Ah, meu Deus, você é desses. Tá casado. Não, tá casado. embaixo do mesmo teto? Por que ele tá casado? Porque casado não é assim na papel. Não, isso eu concordo. Você tá morando junto, cara, debaixo do mesmo teto. Você tá levantando de manhã, junto, almoçando, bababá, bababá, vocês estão lá deitados, você pega, solta aquela bufa embaixo do cobertor, ainda a tua mulher ainda afasta, faz assim que é pra... Tá casado, A gente compete quem perda mais fedido. Tá, então, tá casado. Tá casado. Não, tá morando, tá casado. Tá morando embaixo, tá casado. Tá bom, tá bom, vou aceitar isso aí, então. Mas eu sou um cara... Ô, Nara, cadê os teus discos? Meus discos? Cadê os teus discos? Você vai me dizer que você não tem LPs aqui? Não tenho, cara. Você não tem nem os CDs? Não tenho, mas você adora conversar com o meu pai, que ele é músico, ele tem um monte de disco, ele gosta... Teu pai ainda aqui, como é o nome do teu pai? É, Walter. Ô, seu Walter, vamos combinar um dia aí, da gente dar uma olhada na sua coleção aí, de repente a gente pode fazer um rolinho aí. Seu pai, ele deve ter umas paradas aí, mas... É, deixa eu... Sim, sim, ele tem uma banda também, ele toca... Qual é o nome do seu pai? Walter o quê? Walter Ayub, não é uma banda famosa, porra. Qual é o nome da banda? É, Alphavip. Não, não é, não é. Não é, não é mesmo, não é famoso. Mas é que ele ama, ele ama tocar, tá ligado? Não, ótimo, não é, não, porque sabe o que acontece? Já aconteceu da pessoa falar assim, ah, é, pô, meu pai tocava numa banda muito legal, não sei o quê, é mesmo, é qual é a nossa banda? Ah, a banda é metalurgia, eu falei, porra, caceta, a banda é metalurgia, então assim, às vezes a pessoa fala, ah, não é uma banda muito desconhecida, qual é o nome? Ah, era a Casa das Máquinas, eu falei, pô! Porque não só dava o Alupanita, né? sim, é, não, não, sim, ele ama, mas ele não conseguiu passar pra mim o amor pra música que ele tem, ele conseguiu pra mim, mano, toca o piano maravilhosamente bem, a gente tinha piano em casa, eu admiro música, acho foda e tal, eu sou só um, cara, eu sou esquisito, isso quebrado, é, não precisa nem dizer isso, pra bom entendedor, minha palavra basta, é foda, é foda, mas se um dia eu encontrar um disco, eu vou te mandar uma foto lá, falar isso, é raro? Se eu achar que é raro, eu mando pra você. Eu aceito, de bom grado. Demorou, demorou. Regis, cara, obrigado, obrigado por ter vindo conversar comigo, velho. Valeu, muito obrigado por, pelo convite, muito obrigado pela água, pelo café, pelas bobagens que nós falamos aqui, e das coisas muito sérias que a gente falou aqui, que eu espero que você, meu amigo, minha amiga que tá assistindo a gente, tenha, se você concordar, se você concordar comigo, se você concordar com o Monarca, o que você precisa é parar pra pensar, e aí sim, aí o nosso trabalho tá feito. E pelo amor de Deus, você que tá nos assistindo, leia, livros, você tem filhos, tem que despertar nos seus, filhos, eu achei que isso aqui era um... Não, é aqui, né? Ah, desvendado o segredo, tá vendo? Meu amigo, minha amiga, você que tem filhos, procure desenvolver nos seus filhos, o prazer pela leitura, porque eu posso dizer, por experiência própria, que você vai fazer com que seus filhos, se tornem cidadãos melhores, vai por mim. Da hora, boa mensagem aí pro futuro da nação, você tem alguma rede? Vai lá no canal do Regis, no YouTube, tem muito conteúdo foda. Vai lá no canal lá no YouTube, vai lá no Twitter, vai lá no Facebook, não sei o que, vai lá. Tá entrando, ele tá até no TikTok, ele tá lá. E vai lá, você tá entendendo? Tá usando o TikTok? Claro que não, né, bicho? Tem que usar, tem que usar, para com esse preconceito. Você tá de brincadeira, você tá de brincadeira, eu tenho cérebro, rapaz. Mas e daí? Você tem que usar o seu cérebro e pôr ele no TikTok também. Não, não, não. Aqui vale é TikTok. Você vai deixar só para os... A Anitta tá lá no TikTok? Você não vai colocar a sua pegada lá? Problema de quem frequenta essa merda. Não, não. Imagina. Transforma a plataforma ao invés de abandoná-la, tem muita gente que usa, o TikTok viraliza pra caralho. Não, 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 não. Seu conteúdo vai chegar para essas cabeças de vento. Não, o... E você vai mostrar a luz para eles? Não, não, não adianta. Eles vão lá estar vindo a Anitta, eles vão pegar e vão ver o Regis do site. A pessoa que é cabeça de vento, que tem o cérebro do tamanho de um alpiste, a capacidade cognitiva dela é zero. Não vai entender nada do que eu tô falando. Às vezes entende, cara. Às vezes você planta uma sementinha na cabeça de alpiste. Se você tá no TikTok e você quer conhecer o meu trabalho, sai daí e vai conhecer de outro lugar. Lá, lá, Regaiola. Tá bom. Tem a dica aí. Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu, tchau. Até mais. Valeu.